Música Tudo beleza? Boa noite, aqui é Ban. Como é que você está aí? Estou bacana? Espero que você também esteja bem, cabeça boa, mente sã e vai que vai, muita vibração positiva. Obrigado a todos vocês que sempre acompanham aqui o Batendo Prato, hoje segunda-feira, dia 5 de outubro e mais uma edição deste programa que conta a história de pessoas incríveis como esse parceiro de hoje, Laércio. Boa noite, meu querido Laércio. Olha, hoje aqui estamos começando em clima de tipo a banda do Jô Soares com um disco só. Que da hora, cara. Tudo bom, meu querido? Boa noite, men. Como é que você está? Tudo bom, boa noite, Ban. Estou muito bem. Estou muito feliz de conversar aqui com você. Fiquei muito feliz com o convite, com o Andrew entrando em contato comigo também. E muito feliz de poder compartilhar uma coisa diferente, assim, que conta a minha história, mas através da música também. E, assim, eu respeito muito, muito, muito trabalho que a Ban faz. Acompanho desde que eu comecei a envolver com música eletrônica o trabalho de vocês e acho que é um fenômeno de resistência, assim, da cena. Parabéns, Luan. Obrigado. Bom, é o que você disse, é o lance da resistência, mas eu acho que pra nós, no geral, né, que trabalha com música, é a resistência no geral, né? Não tem jeito. Eu não cortei a imagem aqui, só pra ver se eu consigo arrumar você dentro do meu espacinho aqui, rapidinho. Laércio, essa música que você está tocando aqui, você, evidentemente, todo mundo sabe que você toca flauta, mas aí a pergunta é se você conhece essa música antes de entrar na música, ou virou um músico, se tornou um músico e depois conhecer essa música? Essa música é de um francês, né, Jean-Pierre Rampal, com um pianista, não sei a origem dele, e eu ouço isso desde os meus 5, 6 anos de idade, e eu comecei a tocar flauta com 7. Ah, pertinho, então. Sim, foi muito perto, e assim, a minha família é adventista, né, de formação, e aos sábados a gente não costumava ouvir coisas do dia a dia, né, então a gente não assistia TV, não ouvia rádio, não ia a lugares que a gente costumava ir no dia da semana, e a gente ficava mais em família, assim, e música era uma coisa que também era selecionada pra um dia especial, né, no caso era o sábado, e a gente ouvia muita música clássica, e esse em especial era um jazz que eu ouço até hoje, assim, é inspirador, assim, a maneira como eu abordo a flauta tem muito, assim, é óbvio que é rasamente, né, o que ele faz, mas a ideia melódica, a ideia de uma coisa mais fluida, e eu ouço desde os 7 anos de idade isso fácil, assim, desde criança, e era vinil também, era um vinil. Que legal, e esse aqui é um vinilzão, olha lá, nossa, que da hora. E assim, é uma session linda, 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 com vários temas, assim, dentro da própria session, assim, e eu me lembro exatamente de cada tema da música, assim, eu cheguei a tocar isso, né, quando era mais criança, assim, quando era mais moleque, de tentar reproduzir isso, e conseguia, de certa forma, reproduzir essa peça também. Que legal, você falou com 7 anos, você, eu participei também da religião adventista quando eu tinha 11 anos, e eu participei, inclusive, da reforma, que eu não sei se você sabe, mas é a doutrina mais... Bem, muito, Marcelo, um pouco, dos 11 aos 12 anos, porque eu morei na casa de uma família que eles eram da religião, e aí, é claro, estavam morando lá de favor, não teria nem como não ser, né, pirrado. Mas, interessante que... Você conhece um pouco, né? Conhece um pouco. Interessante também que é o seguinte, você ainda falou sábado, né, que é o que normalmente as pessoas sabem, mas alguns, quando é sexta-feira, no pôr do sol, já era, já acabou tudo, né? Isso, comigo era assim, dava sexta-feira, na hora que tinha, tinha um estudo bíblico que a gente fazia, assim, que era da igreja adventista mesmo, e que tinha lá o horário exato do pôr do sol da sexta-feira daquele fim de semana, então, às vezes, era 6h53. Eu tava brincando com meus amigos, daqui a pouco eu ouvi um assovio, era meu pai, filhos, a gente já sabia, pôr do sol, e aí era tal pôr do sol de sábado. Exatamente, e no caso da reforma, a alimentação também é super rígida, porque é vegetariano e tal, porque o adventista é só, acho que era café, ou carne de porco, nem lembro mais. Não, na verdade é o ovolacto vegetariano, né, que é da Ellen White, que é uma filósofa adventista que escreveu algumas coisas sobre alimentação, educação e tal, e eu ouvia muita música clássica, assim, né, mas essa em especial, assim, ficou na minha memória, assim, até hoje eu ouço, e foi uma experiência muito boa em relação à música, né, minha mãe tocava piano, ela fez faculdade, né, bacharelado em órgão tubular, então ela era residente, é, residente mesmo, assim, como se fosse residente de clube, né, ela era da Catedral da Seda, Imaculada da Conceição e de outras igrejas que tinham o órgão tubular, e eu cheguei a acompanhá-la com flauta, não num órgão tubular, que é muito potente, mas num órgão litúrgico, né, que ele simula o tubular, assim, eu toquei com ela na Catedral da Seda, toquei na Imaculada da Conceição também flauta, mas molequinho, né, dos 7 aos 14, foi um período que eu realmente estudei, assim, flauta, em conservatório, e tinha professor particular também, mas era um estudo mesmo, de 3, 4 horas por dia, pelo menos, e, mas foi uma experiência muito legal, assim, com a música. Meu pai também tocava flauta, minha irmã canta, minha irmã continua na Igreja Adventista. Família de músicos, meu irmão. É, todo mundo gostava muito de música, e era a família do Rémi e Fá, né, porque são 4. Mas... Ótimo. Mas foi muito bom, foi muito bom, e eu nunca esperei, né, que a flauta fosse uma coisa que fosse aparecer futuramente na minha vida, e a mesma flauta que eu usava com 7 anos, eu uso até hoje. Cê, tá brincando. É, a mesma flauta tem, eu tenho 43, eu ganhei com 7. E a flauta tinha um ano de usada, assim, ela era usada. Então, ela tem uns, tem pra mais de 35 anos, é isso? É, 35 anos, é mais ou menos. Que da hora, muito tempo. E você entrou na flauta porque a sua família via que você gostava, ou era um desejo seu? Qual que é o... É, então, a minha família sempre teve uma coisa legal, assim, que foi da gente poder escolher algumas coisas, né. Então, eu tive o privilégio de poder, por exemplo, ah, queria que a gente fizesse esporte. Então, a gente escolhia o esporte que a gente queria fazer. Então, a gente fez ginástica olímpica, a gente fez judô, eu e minha irmã, né, falando da minha irmã e eu também. E o instrumento musical é a mesma coisa, assim, eles falaram, olha, seria legal vocês tocaram instrumento e tal. Meu pai tocava flauta, obviamente, isso deve ter me influenciado, porque era bem pequeno. Mas eu lembro de eu experimentar o flautin também, que é uma flauta transversal piccolo, né, ela é bem pequenininha, assim, só que o som é bem high, assim, bem agudo. E aquilo não me agradou muito, porque os primeiros ensaios, os primeiros estudos de flauta, você fica muito tonto, né, de soprar. E o flautin, você sopra mais ainda, porque com mais pressão, né, com uma embocadura mais precisa, assim, então, eu escolhi a flauta transversal. Só que daí eu tinha dificuldade, porque era pequenininho, então, pra alcançar as teclas da flauta transversal, né, era difícil, assim, o dedinho, o último, assim, era muito complicado de alcançar. Mas foi um instrumento que deve ter sido direcionado, de certa forma, mas não por conta da família, né, mas por conta de referência mesmo, tal. Tinha violino, que meu tio tocava também, tal, mas a flauta me encantou, assim. Então, rapaz, é tão estranho isso, porque tá também na minha memória, isso, eu chorei ouvindo isso ao vivo. Então, eu tive o privilégio, ano passado, de fazer uma turnê na Europa e toquei num festival que se chama Les Scales. Eu não sei como é que se pronuncia em francês, mas se descreve Les Scales. E tocou o Edgar também, que é um rapper que eu admiro muito, o Teto Preto tocou, a Joyce Muniz também tocou. E foram seis dias antes do festival, alguma coisa assim, a gente foi, a gente ficou por três dias no festival. E o Demonstra Garofa foi a primeira turma internacional da vida deles, que eles foram fazer, eles foram tocar antes do festival. E, cara, eles, nossa, a galera emocionou demais vendo esses homens, pessoas que nunca tinham ouvido eles na vida, assim. Eu já tinha ouvido uma repieta de lembrar agora. E chorei ali de ouvir isso, porque ao mesmo tempo minha família era adventista, a minha mãe envolvida com a música, pelos estudos. Eu lembro da gente ir à praia, minha vovó, ela tinha uma casa na praia, em Peruíbe. E a minha família sempre ia pra lá, assim, pra passar férias na escola, passava um bom tempo lá, assim. E a minha mãe levou um violão na época, e eu lembro muito dessa música sendo tocada por ela. E depois, com uma família de amigos, assim, que eles tinham, que eram um outro amigo muito parecido com o meu pai, assim. Era o tio Vá, assim, a tia Lula. E eles também eram mais modernões, assim. Eu lembro deles tocarem isso junto com a minha família, assim. E ficou muito na memória essa referência da música brasileira, popular brasileira mesmo. Tem outras, obviamente, né, que ficaram, assim, coisas de Ritali. Sim. Coisas também da Jovem Guarda, que meu pai brincava com as músicas e tal. Mas essa música em especial, eu sabia, eu sei lá, essa letra até hoje, assim. E só fui me dar conta do que era a regra 3 adulto, né, assim, de sacar a brincadeira com a regra 3 de 3 pessoas, tal, e da traição, tal. Então, é uma música que me encantou muito, muito mais, primeiro, pela melodia, né, pela música, do que pela letra. Porque pela letra é o O, o cara é o O, né, o cara fica um filho da puta. E, mano, desgraça o cara. Mas, de certa forma, isso me teve essa, eu tenho essa referência muito forte. E, realmente, é dessa época, ainda de infância, né, pra adolescência, de ouvir isso, né, também em casa, assim. Mas cantado e tocado, né, minha mãe tocava e cantava, assim, no violão. Outra coincidência aqui do que você tá falando que aconteceu, eu comecei com esse lance de estúdios em 1995, 96. E aí, em 97, 97, tava com o estúdio um pouquinho melhor, e aí eu tive a oportunidade de gravar eles. E eles tocam muito. E era apenas pra fazer um jingle, não era nada, era um comercial. Faziam muito, faziam muito. Você é louco, meu, os caras tocando, quer dizer, os caras, os senhores, né. E os filhos deles tocam na banda também, é uma coisa muito familiar, assim, e foi muito legal. Porque a gente tava numa cidade na França, no litoral da França, assim, pouca gente falando inglês também. E apenas a produção e tal, e eles pela primeira vez na Europa, assim, eles vão fazer umas 4, 5 países, sei lá. E, meu, muito legal a simplicidade, assim, e olhar o quão rico é o que eles fazem. E pouca gente ali no festival conhecia, mas quando viram, assim, a grandiosidade do show deles, é essa mesma coisa que a gente tá vendo aí, e pessoas que nunca viram ficam emocionadas na hora, assim, não entendem a letra e ficam emocionados, assim, foi um festival muito bacana, assim, foi uma experiência muito rica também, de conversar com eles um pouquinho no traslado, no hotel, né, tivemos algumas poucas conversas, mas é muito emocionante. A gente chega pra conversar com a pessoa, não quer, não dá pra perguntar muita coisa, porque a gente fica emocionado, né, de ver, assim, falar, oi, puxa, sou seu fã, né, primeira coisa, sou fã, que legal o trabalho de vocês, tal. E eu acho que eles devem estar cansados de ouvir isso, né. Há pouco tempo, inclusive. Galera, olha, esse programa vai ficar melhor quando você participa, esse telefone aqui, o WhatsApp, é pra você mandar sua mensagem, áudio, pode ser uma pergunta, pode ser um elogio, pode ser um dia que você tava na pista, e Laércio tocou, e o negócio aconteceu, e tudo foi lindo e maravilhoso, então participa aí, porque o programa tá só começando, e a gente vai tocar mais um som. Aqui foi quando o Laércio falou, bom, essa parte de igreja tem um outro lado que eu preciso conhecer. Do demônios da garoa pro enigma, né, é sério. Da igreja adventista para o padre aqui, vamos lá. Mano, e assim, eu nem entendo como é que eu tive o vinil dessa, de enigma, e na época que eu era adventista mesmo, assim, de guardar o sábio, porque, de certa forma, tinha um símbolo ali, que na época, né, era uma coisa que, mano, isso aí não é legal, assim, sei lá. E, assim, eu tentei fazer um resgate, claro que as duas primeiras são muito mais da coisa, realmente, da minha infância, assim, mas eu tentei também fazer um link com algumas coisas que tem relação com a música eletrônica, mas que eu nem me dava conta de que isso era música eletrônica, assim. Eu tenho uma ideia, só pra fazer um salto rápido, assim, mas descobri música eletrônica que existia cinte mesmo, real, mas esse som não existe, me explicaram que era um sintetizador, foi o Ias América, mano, em 2003, 2004, quando eu comecei, mas o enigma foi uma coisa realmente louca, assim, porque tem tudo a ver com religião, né, eu nem tinha feito essa conexão agora, na hora que eu fiz a lista aqui, e é uma coisa de canto gregoriano, se eu não me engano, né, e o canto gregoriano foi até proibido, né, na igreja católica, pela coisa da transcendência e tal, se eu não me engano, foi isso mesmo, e a batida, a coisa também tem flauta, essa coisa da flauta, pode ser que seja um cinte até, que tá tocando agora, é um cinte, mas que lembra flauta e tal. É, lembra bastante. E pra mim, como era uma coisa muito inocente, assim, né, e tem, acho que, alguma coisa de inocente também, de uma música com inocência, alguma coisa deles também, mas era muito inocente da vida, assim, por conta da coisa da igreja e tal, o clipe me deixava muito, sei lá, curioso, assim, né, era uma coisa que me convertava curiosidade, porque que é isso, né, tipo, estar na igreja, cantando um negócio moderno, no clipe trip, sei lá, passava no clipe trip, e eram coisas que apareciam pra mim, assim, não era uma coisa que eu ouvia sempre, mas o Enigma me chocou, assim, e eu consegui ter o vinil também do Enigma, são duas coisas que eu tive o vinil, esse do Jean Perrabal, o Enigma também eu tive o vinil, a capa era bem soturna, assim, era uma coisa com cruz, alguma coisa assim, não sei como eu tive isso em casa, assim, mas fez parte, assim, mesmo, acho que foi 80 e pouco, isso já, 90, não sei de quanto que é o Enigma, eu não fiz a pesquisa de data dessas coisas, mas eu lembro de relances, assim, né, a gente vai envelhecendo, mas perdendo a noção. Eu ia perguntar, você, 91, Andrew, obrigado, o Andrew é o nosso produtor, o cara falou de música e tal, agora, você não tinha ligado ainda aqui no mundo da música eletrônica, você teve porque você ouviu a música, te chamou a atenção, você lembra onde você ouviu? Emissora de rádio, o Clip Trip, qual que foi? Provavelmente foi na TV, deve ter sido o Clip Trip, eu não sei se eu não te vi já, eu tinha 14, 15 anos, é isso, 77, 14 anos, é isso mesmo, até que eu tô seguindo uma sequência boa aqui de memória, porque Jean-Pierre Rampal e essas coisas, foi até os 14, né, essa coisa da flauta, da infância, e aí era um adolescente que, então, tinha acesso à TV, a programas mais jovens, assim, eu acho que era Clip Trip mesmo, e vi alguma coisa disso, e a sequência que vai passar aqui também tem muito da televisão, né, e do rádio, no rádio, né, porque a gente ouvia muito coisa de gravar na fita, as músicas, coisa que todo mundo que tem a nossa idade, outra mais jovens que pegaram esse finalzinho aí, gravaram coisa em fita e tal, e eu tinha muita fita K7 mesmo, que daí lançava vinil, EK7, mas todo mundo na época tinha vitrola, né, hoje eu lancei um monte, já tem um monte de fita, e eu lançado, e eu não tenho vitrola, na época que eu tinha vitrola, agora eu tenho uma que a Linda Green me deu, mas precisa consertar, a Linda Green me deu uma vitrola, mas eu tenho um monte de vinil aqui, tipo, eu não consigo ouvir, porque, e na época eu tinha, né, a vitrola boa da Gradiente, na época que era boa pra mim, né, mas ouvia os vinilzinhos em casa, e a Nígma eu ouvia no vinil mesmo, e assim, meu papai me levaram na loja pra comprar, então, não sei, passou na cabeça deles. E eles compraram de boa pra vocês, mesmo com o lance do adventista, eles compraram de boa, pelo lance do adventista, porque o seguinte, você sabe que o grande lance do cristianismo e tal, meio que tem aquele, a versão ali, alguns discos, né, voltar o negócio, falar as frases do Dê, tem, 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 o disco da Xuxa ao contrário, essas coisas, então, na real, o que eu imagino, assim, é que, eu imagino, tá, que o acesso à música, pela minha família, ele tava pra além da música, da igreja, né, porque minha mãe, ela estudava música como, uma pessoa que tava estudando profissionalmente, e era profissional, até hoje dá aula, tá dando aula online agora pra galera, ou seja, se adaptou até a tecnologia de dar aula online e tal, e ensinou a pessoas com deficiência visual, com cegueira, né, criança, idoso, e aí, então, eu acho que a audição pra música, ela transcendia um pouco aos valores cristãos, né, então, o enigma, pode ser que eles tenham ouvido, e falam assim, puta, o negócio é canto gregoliano, né, bem feito, então, imagino eu que deva ter sido isso, a gente pode até depois perguntar pra minha irmã, ela falar, mas, algumas coisas escapavam também, né, que é coisa de você estar em casa, né, então, você compra o disco, mostra uma música só pro pai e pra mãe, que às vezes tá na loja só mostra a capa, eles nem ouviam também, e você ia ouvir isso quando eles não estavam em casa, quando eles trabalhavam e tal, então, e no fim de semana não ouvia isso, né, porque era a coisa do sábado e tal, e aí eu ouvia isso na TV, na TV e rádio, assim, então eu acabava ouvindo, essa sequência que a gente vai ouvir aqui, foi muito de coisa de ouvir mesmo, de maneira, entre aspas, não escondida, né, mas no tempo do adolescente, no tempo em que era meu, assim, né, com os amiguinhos, e tinha a coisa da conversa na rua, na conversa na escola, as músicas, né, então as pessoas cantavam, sei lá, ou levavam no Alckmin, no, né, que era, tinha o Alckmin que tinha as caixinhas de som pra fora, assim, que o pessoal podia ouvir, então tinha de tudo isso, então eu tive esse acesso muito por conta das coisas pra além da família, né, Boa, mas eu ia tocar mais uma. Ainda legal, vamos lá. Olha aqui, outra. Aqui é o F, um negócio que eu comecei também a ouvir do clipe mesmo, nessas coisas, e tem uma coisa que me toca muito na música, assim, de uma maneira geral, e que é o que mais me apaixona, que é a coisa dessa coisa épica, assim, não sei, eu não sei explicar direito, mas é a coisa de vitória, assim, que é uma coisa que eu sinto em algumas músicas, e que eu era essa música em especial, que eu sentia esse negócio da vitória, sei lá, foi uma sensação meio que de transcendência mesmo, que a música propõe isso, mas essa sensação especial, ela me traz isso, e eu acho que nessa época, meu pai, a gente morava na Vila Mariana nessa época, ele chegou a morar na Vila Matilde, Vila Mariana, e tem um clube ali que chama Clube IP, e meu pai, ele era muito esportista na época, e ele jogava um esporte chamado Tamborel, assim, né, que é uma raquete redonda, você joga na quadra de tênis, tal, e no IP, tinha uma danceteria, e a gente não podia ainda ceteria, de jeito nenhum, assim, de jeito nenhum, tal, e eu lembro que o IP tinha uma coisa muito louca, tinha uma das noites, assim, deles, que era só pra japonês, assim, o negócio, muito bizarro, assim, tipo, só fazendo paralelo, Ivan, você precisa me ajudar nessa, você lembra que o Clash Club, fez uma noite, que foi, teve várias noites, que era só pra pessoas com deficiência auditiva, você lembra disso? Eu ouvi falar, eu ouvi falar assim, porque eu tenho um deficiente visual lá na ban, e ele sempre fica vendo as paradas rolando, eu acho que, ele falou, agora, eu não lembro se foi na Clash, eu lembro que, ali na, foi na Clash? Tá bom, eu acho que então foi. porque assim, eu lembro que, nesse dia, só podia realmente pensar, que eu sou das mudas, não sei se é esse termo correto hoje de usar, se for errado, me desculpem, mas eu lembro que, o Sound System, ele funcionava diferente, ele tinha muito mais grave, muito mais empurrada de grave, e tinha performers, pessoas que ditavam o ritmo, o mood da música também, com dança, né, então, eu lembro muito disso, de passar na frente, a gente não entrava, né, porque era uma noite realmente exclusiva, bom, mas só lembrei disso mesmo, mas, e não sei por que, também, nessa época, minha mãe e meu papai liberaram, a gente de uma noite no IP, e nessa época, era, que é o F, pesadão, assim, o cara, eles bombavam assim, tocou, eu lembro que eu vi isso, na primeira vez, numa discoteca, mas foi uma coisa muito esporádica, sei lá, tinha 16 anos, com uma matinê, e foi a única vez na vida, depois eu só fui, depois de pai, de família já, pai também não, só papai, mas por, de, e, é pai com família, e, então foi a primeira vez que eu vi na discoteca, assim, foi MP, e eu lembro da, foi muito experiência louca, assim, porque é luz, né, som, não entendi nada, e eu lembro de tocar aqui ao F, e lembro de tocar a próxima também, que foi, realmente, isso pra mim foi muito sério, porque assim, eu não identificava isso como música eletrônica, não tinha nenhuma, é, abstração, pra tentar entender que tipo de música era, assim, como eu tive depois de adulto, de não entender o que tava acontecendo, que porra de música é essa, né, mas, mas eu lembro muito disso, eu lembro da música até hoje, tipo, eu lembro do nome das bandas, tal, das músicas, mas que o F é maravilhoso, tem essa coisa meio do rap misturado, é tipo, muito moderno, mano, essa música hoje, se tocar no, 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 no club, bomba, tem certeza. E é legal que, e é legal que, olha aí o que que a música faz, né, cara, primeira vez que você entra no pico, você vai lembrar dessa música pra sempre. Eu gosto, você viu, se lembra desse dia de você ter visto o maestro tocando, você se lembra de ter olhado pra cabine ou não? Nenhum, eu nem imaginava que existia um DJ, nem sabia o que tá acontecendo, não entendia, sério, porque era realmente uma coisa proibida pra mim, então, imagina assim, você tem muita vontade num lugar que você não sabe o que é, esse é o número, eu não tinha noção do que era, assim, porque é muito louco, né, você querer ir pra um lugar que você não sabe como é que é lá dentro, e por mais que as pessoas falham, você veja, era um clube IP, então era no meio de um ginásio, assim, então era tipo outra coisa, assim, uma cultura que eu não imaginava, que eu nunca tinha visto na TV, e eu lembro do som alto, tem puta de um rolê gigante, assim, né, como se fosse arquibancado, alguma coisa, eu não lembro exatamente o que que era aquilo, um mezanino, e eu lembro que eu ficava só girando ali, andando, 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 não paquerei, não ouvi a música direito, só lembro das músicas, assim, não entendi nada, e tinha muito pouco tempo pra ficar também, porque a gente não podia ficar o tempo todo, então acho que foi duas horas só dentro da festa, assim, mas valeu, valeu muito a pena, assim, e de ouvir isso ao vivo, foi muito louco, mas eu nunca imaginei que fosse alguém tocando, isso foi uma boa pergunta, nunca, interessante, interessante, bom, ainda bem que você, é, foi, aos poucos, né, porque essa música, depois, eu não sei se você se recorda, essa música aqui acabou sendo o tema, de um, de um evento que os caras faziam, em algumas casas noturnas, chamada, o clube das mulheres, né, então, você lembra disso? Foi, mano, lembrei agora, é que, então, ainda bem que você não entrou tão dentro, assim, agora, eu estudei educação física, eu, eu tenho histórico de atleta, sério? Olha, que grave, que que é isso? E essa você também ouviu lá? Mas eu, essa música realmente, essa música não foi por causa do clube das mulheres, porque eu acho que veio depois, né, sim, veio depois, veio depois, mas eu também, e eu também me lembro muito dessa música também tocada, na, no clube pé, então, essas duas músicas em especial, eu, eu lembro exatamente disso tocando, nessa época também, eu ouvi Tecnotronic, obviamente, né, como todo mundo ouviu, como todo mundo ouviu, e, mas não coloquei aqui na lista, que seria uma infinidade só dessa época, assim, de referência de eletrônico, mas que, o, o Tecnotronic foi muito presente, por causa dos produtos também, que eles produziram na época, com a marca da música, né, então tinha o Sound System da, não sei de que marca, que era tipo, tinha o TNM2000 Propulsion, também tinha relação com, com essas coisas, sei lá, com essa, é uma época muito neon, assim, que o, que tinha também os, o, o Cyber Club, o Cybermanos, né, então, coisa do Neon e tal, eu lembro muito do Tecnotronic também, o Cybermano foi depois, foi depois, o Cybermano foi depois, com certeza, olha, eu tô aqui no programa 145, já falamos tanto dessa propaganda, desse Tecnotronic, já falamos tanto, você acredita que eu sempre esqueço, eu, mas não tem problema, não tem problema, mas eu lembro, porque essa música, Tecnotronic, virou a minha cabeça também, foi incrível, foi uma época assim, incrível, e foi que foi, agora, você, seguindo ali, então, você conseguiu, né, a oportunidade de ir no primeiro, primeira festa, tal, ok, quando que você voltou depois, rolou aí, foi meio que na sequência, demorou? Cara, eu fui a um clube mesmo, de, em festa de música, tinha música eletrônica, de novo, rapaz, foi adulto, foi em 2002, quando eu fui na rave, então, isso foi, sei lá, década de 90, eu fiquei 20 anos, sem saber, que era um clube de dança, sem saber, exatamente, o que eu contei de música eletrônica, zero, zero, quando eu passar aqui, você vai entender, porque, realmente, eu fui para um lado, assim, de morar no interior, trabalhei com horta, perma cultura, em escola, me formei em educação física, e, morando em Rio Claro, eu comecei, por conta da horta, e trabalhei com capoeira angola, por 10 anos, o capoeirista, tal, legal, a música que eu fui ouvir, era reggae, então, eu ouvi reggae com muitos, reggae, e outras coisas, música popular brasileira, sei lá, mas, e rock, eu nem pus rock aqui, porque não ia caber na lista, era muita coisa, mas, aliás, eu ouvi, aliás, foi interessante, o Daércio, quando mandou a, nossa, como foi difícil, fazer essa sequência, pois, mano, eram 15 músicas, eu pus 30, e as 3 últimas, eu pus agora, faltando 10 minutos, mas isso é normal, isso é normal, para todo mundo, fica tranquilo, olha só, mandaram informações, ali no WhatsApp, só agora eu vi, o Andrew está ali, desculpa, eu atraso de nada, mano, você está louco, o Bado falou o seguinte, boa noite, sobre demônios da garoa, existem celebridades, e existem os célebres, é verdade, é isso aí, é, é muito bom mesmo, nós temos aqui, o querido, Alexandre Albini, caramba, quanto tempo, doutor, olha, quanto tempo, oi amigo, boa noite, Alexandre Albini aqui, passando para te parabenizar, pelo trabalho do Batendo Prato, obrigado, manda um abraço, para o Laércio, e pergunta, quais costumam ser as referências musicais dele, e como tem sido o processo criativo, durante esse período de reclusão, Laércio, como o programa sobe e desce, vai e volta para o 80, 90, quer responder agora, responde, quer deixar para depois, respondo, respondo, pode mandar, é simples assim, na real, tudo que vocês vão ouvir hoje, junto aqui com o Vã e comigo, são minhas referências, são coisas que eu recorrentemente ouço essas coisas, de vez em quando eu vou buscar no YouTube alguma coisa, vira e mexe, busco uma dessas que estão aqui hoje, e eu tenho artistas que eu gosto bastante, um deles que é o Wayne Schwartz, que é o da InnerVision, que admiro demais a maneira como ele aborda a música, mas eu não sou uma pessoa que tenha referências demais, não sou uma pessoa que pesquisa demais, não, é mais pela minha experiência de vida mesmo, que fazem com que eu produza um tipo de música, naquele determinado momento, e o período de reclusão está foda, assim, porque está muito prolongado, assim, eu tenho sido um privilegiado de conseguir sobreviver de música, mesmo na pandemia, porque eu trabalho com algumas coisas diferentes, assim, com tutoria de alunos, de pessoas que, perdão, de artistas que já produzem, então faço pós-produção, tenho feito trilha, e agradeço muito as pessoas que me empregaram, entre aspas, nesse período, para que eu pudesse sobreviver, e assim, criativamente, continua muito parecido, só que com mais intensidade, porque eu não tenho mais um dia a dia de viajar, de descansar durante a semana, ou de fazer encontro com pessoas, então eu fiquei muito mais tempo em estúdio, produzir muita coisa, eu fiz uma lista aqui, do que eu já tenho pronto para 2021, e são em torno de 20, 15 a 20 lançamentos, então já estão prontos. Uau, isso aí. Então, está sendo bem prolífico, assim, Carlos Verg, abração, Verg, queremos te ver no Mirante novamente, que dia incrível. Nossa, teve dois lá, o primeiro, os dois, na verdade, o primeiro choveu muito, foi uma festa do Mísico Non-Stop, da Cláudia, até minha mamãe foi lá, mas choveu muito, e eu toquei na parte de baixo, e alagou, e tem cenas, acho que desenvolveu, tem vídeo desse, de eu tocando em cima da cadeira, subi numa cadeira, e continuei tocando, porque alagou mesmo, com a posse muito alta, assim, e toquei por uma meia hora, assim, depois baixou, e continuei tocando, e a segunda vez foi no Carnaval, em cima da hora, com o Hot Sensei 2, o cara me convidou em cima da hora, para abrir para ele, no Carnaval, e foi daí lá em cima, ali naquela parte, no Mezanino ali, tem esse vídeo no YouTube, é só procurar por, é, 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 Aliceu, Hot Sensei 2, não sei como é que vai estar lá, Mirante 9 de Julho, e foi demais, assim, foi demais mesmo, nossa, essa é demais, você falou, Aliceu agora, eu sou um retardado, que eu fico chamando de, é o Sil toda hora, e eu falei assim, aí eu falei, mano, como eu sou idiota, porque o cara, ele só tirou uma vogal, e isso daí é normal, as pessoas fazerem, larga a mão de ser besta, tirei um monte de letra, na verdade não é só uma, tirei o Aéreo, tirei, então aí eu falei, pô, então é Laércio, é Laércio, é que tu pode chamar de Elcio, de Lúcio, o importante é que não me xingue, é só isso, não me xinga, tá bom, mas sabe que tu tive uma situação, rapaz, que a Alina, minha companheira, lembrou hoje, até que eu tava uma vez na frente do Copan, tá, e com as pessoas, e eu tava sentadinho lá na calçada, assim, e chegou um rapaz, que eu não conhecia, e alguém fez assim, ah, esse aqui é o Laércio, e aí ele foi, desceu com a mão assim, pra me complementar, e ele tirou na hora, e disse assim, Laércio, e tirou a mão, eu falei, não, é Laércio, ele, ah, bom, então tudo bem, e aí foi lá e me deu a mão, não sei acreditar, rapaz. Ai, meu Deus do céu, olha, Laércio, vamos fazer o seguinte, que você não tem bons ouvidos, tá, você vai comprar música, você vai comprar música, não pela canção, que você vai comprar aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, a calça do camarada, vamos ver, não é essa imagem que mostra, eu já tô tequendo esses vídeos aí, mas tudo bem, essa música é linda, né, você lembra dessa música, você lembra dessa música de onde, o que que te remete? Então, rapaz, isso, de ouvir realmente no rádio isso, porque eu não tive isso em mídia, assim, nenhuma, e me emociona demais até hoje, cara, o piano e a melodia da voz, é bizarro, eu não, eu tenho uma dificuldade, assim, eu falo inglês, eu ia entrar, as coisas é fluente, assim, eu fico fora do Brasil, tranquilamente, falando inglês, mas eu não entendo porra nenhuma, de nenhuma música, quando canta, então, assim, eu não sei o que ele tá cantando, então, assim, eu sei agora, quando eu leio, se eu ler a letra, eu entendo, mas, qualquer música cantada em inglês, eu tenho um bloqueio, não sei o que que é, eu podia até, né, pedir um auxílio aí, para o proprietário de inglês, mas eu falo inglês fluente, entendo quando a pessoa fala, mas, cantou em inglês, acabou, e o que me choca, é que realmente, essa música me emociona, assim, com a melodia da voz, as subidas, é, é demais isso, é demais, o piano, uma coisa que, tipo, provavelmente essa, é que nem do Demônios da Garou, o cara fez uma cagada, filho da puta, e eu não sei a letra, então assim, eu estou vendo as cenas agora, do clipe, estou vendo que a menina está fora, assim, o cara cagou, tem terceira, mais um, cara da puta, é, não, mas não tem jeito, é o que eu falo, é o que eu falo para algumas pessoas, é uma época muito machista, olha isso, para caramba, está prometendo, que vai fazer de novo, desculpa o palavrão, viu, desculpa o palavrão, poxa cara, você sabe que é o seguinte, desculpa o palavrão, é que eu uso como forma de expressão, só, pois é, olha só que interessante, são 145 programas, e o meu mal, para algumas pessoas, é o palavrão, e eu falo exatamente, gente, eu, olha, eu posso mandar você se fuder, e não vai te agredir, eu tenho certeza que alguns amigos te dão tapa nas costas, que está tudo falso, e te agride muito mais, você não sabe, mas aí, de qualquer forma, eu dei uma, você sabe que, eu faço desculpas, não, desculpa o caralho, é, eu até, até me sinto mais no meu habitat, te juro, porque, eu falo como forma de expressão também, e aí, você sabe que quando eu fazia as edições lá, teve um evangélico, que veio e falou, olha, o seu programa é muito legal, mas você fala muito palavrão, e aí, o meu filho, não pode ver, aí eu, puta que pariu, desculpa, caralho, mas, amigo, não faz sentido, aí eu comecei a colocar, na abertura dos programas, censura 18 anos, aí, aí eu, tá aqui, boa, aí, você pode falar palavrão, é, que eu, eu só vejo palavrão comum, quando você quer ofender alguém, né, aí é o problema, exatamente, é que alguns termos também, são muito antigos também, não são muito, muito, bem usados também, sei lá, tipo, mas foi só uma forma de mostrar que, de novo um clipe com essa aí, e eu como não sei inglês, se bobear, nem ia gostar muito da música, por causa da letra, mas, tem esse bloqueio, e o que me emociona nessa música, até hoje, esse piano, e essa, essa melodia do vocal, assim, é bizarrona, bizarrona de bonito. Muito incrível, bom, eu tenho esse bloqueio com música brasileira, cara, eu não consigo entender, eu, eu entendo os negócios que ninguém entende, ninguém, o cara fala, meu, sério que você ouviu isso na música? Faz parte, faz parte, faz parte, faz parte, agora temos, temos mais uma aqui, bom, aqui, ritão total, de, nossa, não tem como, olha aí, vamos começar aqui, pega a abertura. Murilo Castro, boa noite, Eri Oliveira, boa noite, Rafael Barco, Grigos Records, Edu, DJ Lima, Luiz Otávio, Felipe Dumont, Vinícius Davi, redes Insta, YouTube, Facebook, batendo pra cá. É, então, New Order, eu lembro, porque o, o acesso que eu tive, obviamente, foi por causa de, de TV e rádio, essas coisas, mas eu tive, é uma experiência que foi ouvir a primeira vez o New Order, na casa de, de amiguinhos, assim, tipo, de coleguinhas da época, era uma família da Bahia, é o Rodrigo, o João, e o Paulinho, são três meninos, é, e o Paulinho falou comigo até semana passada, tal, tenho contato até hoje, e, e eu não podia mesmo ver essas coisas, assim, por cotidianamente, eu lembro deles terem esse vinil, e colocarem pra ouvir, e, cara, me chocou, assim, porque era muito diferente daí, assim, daí foi realmente diferente, apesar de eu ter ouvido essas outras coisas, é, sei lá, eu achei um momento, alguma coisa assim, e eu lembro, e foi um momento em que também tinha coisa da dança, nos bailinhos, tal, e essa era uma música que tocava, e o pessoal dançava com um jeitinho lá, eu como eu ia muito em bailinho e tal, eu, eu não sabia dançar direito, mas tinha umas dancinhas lá com o bracinho e tal, Você dançava ou não? É, não, não era muito de dançar, assim, lembro de ter um, dois, três bailinhos que eu fui, assim, de dançar lenta, né, mas as rápidas, assim, eu lembro de uma que eu fui, que eu dancei muito, eu dancei de me acabar, assim, e, mas foi pouco, assim, foi pouco. Boa. E essa música é maravilhosa, eu guardo todas as músicas, né, eu só escolhi essa porque, né, eu gosto dessa também. O Bado tá falando aqui, tá perguntando, Educação Física na Unesp de Rio Claro? Ele tá perguntando? É. Se sim, ele tá dizendo, é bicho meu. É. Será? Alô, quem que é? Bado. Pode ser, o Bado, qual que é o nome, meu, Bado é o nome artístico DJ, creio eu, vamos ver se ele dá o nome inteiro aqui. Já pensou? Você tem aula com um cara que também é DJ, meu? Aí sim. Pois é. Eu me formei Educação Física mesmo. Que legal. E você, você se tornou Educação Física um pouco mais pra frente, ou seja, nessa idade de ter essas músicas e tal, ainda tá na adolescência. Você tá seguindo. E o legal que nessa época, se eu não me engano, eu já tinha, adolescente se eu não me engano, 80 e pouco isso aí, né, e eu fiz um curso, um teste de proficiência, na oitava série, eu tinha 14, que era um teste não pra faculdade, mas pra ver habilidades e profissões, assim, um negócio de profissão. diárias, né? E aí eu fiz o teste todo, não lembro exatamente o que eu respondi, não lembro das perguntas também, e no final deu computação e música. Uau! Por quê? Porque na época tinha computador, né, computador em casa, né, uma coisa nova, assim, pra CXT, depois tem os AT, 3,8 ou meia, 2,8 ou meia, essas coisas, que eu tava gostando dessas coisas, mas muito pra jogar, né, joguinho e tal. Sim, 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 sim. Mas eu tocava flauta também, tocava flauta. E aí depois de muitos anos, né, hoje eu vivo de música no computador, assim, foi um negócio muito bizarro, assim, eu tenho essa recordação de ver essa resposta e entender muito, assim, ver separadamente, né, por conta das coisas separadas, e hoje eu faço as duas coisas juntas, né? Muito bem. O Bado tá dizendo que ele é... Ah, eu formei em 99. Então não, então não. Eu formei em 99. Ele falou assim, sou dinossauro, é a terceira turma, me formei em 89, ou seja, não deu pra fazer de bicho por 10 anos, né? Não teve... Não, só se ele tivesse ficado lá, jubilado, entrado de novo. Mas eu estudei em Rio Claro de 95 a 99, fiz educação física lá, licenciatura, e aí de lá eu fui trabalhar por um ano em Porto Feliz, que é uma cidade de interior também. Conheço. Tenho um ano lá desenvolvendo um trabalho bem legal de educação física numa escola adventista, mas que tinha um viés que não tinha competição, não tinha esporte, era só práticas corporais, horta, conhecimento sobre o corpo, e aí de lá eu consegui entrar no mestrado em Rio Claro, né? Então daí eu em 2001 entrei no mestrado, é 2000, é 2000 eu entrei no mestrado, não, perdão, 2001 eu entrei no mestrado, fiz o mestrado, e em 2003 terminei o mestrado, e comecei já nesse momento do mestrado, já da aula em faculdade, e já tinha descoberto a capoeira angola, e daí comecei a trabalhar com capoeira angola também em faculdade, assim, então... Quando você fala capoeira angola, o que que é a angola? O que que é a parte da angola? É, é... Vou tentar resumir assim, porque normalmente o pessoal tem uma aprendizagem sobre o processo histórico da capoeira muito raso, assim, e muito cheio de mito, assim, né? Então, historicamente mesmo, a capoeira angola, ela surgiu como capoeira angola porque em 1889, a capoeira angola foi proibida por lei pelo maristal Deodoro, que foi logo após, entre aspas, né? A lei áurea ali, né? Sim, sim, sim. Que as aspas libertou, escravizados, e aí, eles na verdade colocaram pessoas em situação de pobreza, é... a Deus dará, né? Então, eles começaram a culpabilizar práticas que eram de escravizados, então, samba, candomblé, a capoeira, como prática de crime. E ela estava no Código Penal e em 1890 entrou no Código Penal como crime. Eu até fui pesquisar isso, tenho estudos sobre isso, publiquei artigos sobre isso, e... e a ideia de que, como foi proibida, a capoeira, ela teve que se reinventar. Então, ela era uma prática de luta mesmo, de um ritual, de um ritual mais pra frente, assim, mais pra dentro, né? Tinha rasteira, tinha chute, tinha coisas e que eram caracterizadas entre atos como luto. Então, o pessoal começou a criticar isso. E aí, algumas capoeiras eram mais como ritual mesmo, como brincadeira. E começaram a valorizar mais o movimento e o ritual em si. Tanto que, uma foto famosa da capoeira era com um guarda civil ao lado da roda de capoeira, que ele autorizava essa roda. Por quê? Porque era uma roda que era de pessoas educadas, estavam lá pra vadiar, como eles brincavam, porque no Código Penal era vadiagem capoeira. E aí, nesse momento, ela começa a ficar um pouco mais ritualizada e o mestre Bimba, na década de 20, 30, que é um famoso capoeirista, ele começou a achar aquela prática meio fraca como luta. Ele queria resgatar essa coisa da luta. Ele criou a luta regional baiana, que é a capoeira regional. E aí, quem fazia outra capoeira, que ficou como ritual, quis diferenciar o nome e virou capoeira angola. Por quê? Por conta da grande quantidade de pessoas, de angolanos e de descendentes de angolanos aqui no Brasil. Então, a prática de capoeira angola chama isso. E é uma prática que se manteve ritualizada. Então, se joga com a melhor roupa possível, não se suja a roupa do outro. Então, tem um monte de coisa. Porque a pessoa ia pra capoeira porque ela ia na festa de largo também. Então, ela tá indo numa festa com uma roupa boa. Entendi, entendi. Então, quando ela chegava na capoeira, ela queria fazer a capoeira, mas não podia sujar a roupa dela porque ela continuava na festa. Então, tem algumas coisas da capoeira angola que foram muito legais pra mim. Eu, em 99, foi 99 ou 2000, eu fui pra Bahia, fiquei alguns meses lá pra estudar capoeira angola, convivi com mestres como Lua de Bobó, o Morde Catendê que faleceu há pouco tempo, assassinado por conta de coisa política. Conheci também, tenho foto com essas pessoas todas que eu fiquei lá um tempão estudando isso e estudei isso no meu mestrado. Desculpa aí a ladainha de capoeira, mas é que são informações que eu acho legal até de compartilhar. Lógico, o que a gente associa a essas coisas, o termo vadiar na capoeira, vamos vadiar ou vai vadiar no samba e as pessoas às vezes não entendem que isso foi um termo por conta do código penal mesmo, de 1890. A pessoa fez presa por vadiagem. Eu fiz a pergunta pra você, até porque como a gente passou do assunto de religião lá, hoje eu faço parte da nação de Angola, ou seja, lá dos 11 anos aos 46, agora faço parte do candomblé, ou seja, nação de Angola. Então tem tudo a ver com o que você tá falando aí, porque essa diferença também tem a ver com as nações, né? Isso é muito interessante. Por isso que eu perguntei pra você, eu queria ter uma certeza e era isso mesmo. Mais um som aqui com o nosso querido Elcio, Laércio, Elcio, só não xinga ele, por favor. E aí, mais uma música linda. Bom, só musicão também, né? Foi difícil escolher, mas escolheu só as poderosas. Nesse caso, nessa música, o que me chocou, né? Por conta dessa educação mais fechadinha, tal, foi o clipe, né? Muito moderno, pra mim, na época, né? Pessoal na banheira, uma puta festa, pessoal curtindo, sei lá, pra mim foi, nossa, caralho, que legal isso. Mas a música em si, também, de novo, não entendi a letra, né? E que hoje eu compreendo, né? Por conta de ver a tradução, não por conta de ouvir cantando. Sim. Mas, de novo, a coisa melódica, se você for perceber, tem essa coisa da melodia, né? Principalmente do vocal e alguma coisa de piano, synth, e eu não me dava conta muito da bateria eletrônica, assim, né? Assim, eu não prestava muita atenção nisso, né? Mas que também me lembra muito, assim, eu também tenho isso na minha sua voz pra ouvir, porque eu adoro a melodia disso, foi muito bonito. E as transposições são muito legais, são muito bonitas. É, que é lindo, isso, é essa parte da música mesmo que eu ia falar, que essas subidas, assim, são muito legais, são emocionantes mesmo. Mas até então, nesse momento, né, Lercio, você não tinha ideia que você iria trabalhar com música, porque aí você foi para o interior, tal, educação física, não sei o quê, não sei das quantas, pá. Então, Pet Shop Boys, New World, essas coisas, eu ainda não, eu tava, acho que em escola, ensino médio, ensino de fundamental, e eu tocava flauta nessa época toda. Mas o que eu fazia de música com flauta era uma coisa muito tradicional, no sentido de que eu executava partituras de músicas tradicionais, músicas de orquestra, tal. Então, eu nunca fui uma pessoa ligada a valorizar a coisa do improviso, ou de quão criativa era aquela melodia, eu lia a partitura, executava muito bem, né, e tanto que quando eu fui tocar flauta pela primeira vez que a gente vai falar, se dá tempo, do Portable, que foi a primeira vez que eu gravei flauta pra lançar mesmo, foi um desafio, porque eu nunca tinha criado um instrumento musical, eu tinha só tocado um instrumento musical, e eu me descobri nisso, foi muito legal, quando eu percebi que eu podia criar com a flauta, quando eu resgatei a flauta, depois de 30 anos, assim, e eu consegui produzir uma melodia linda, essa música vai estar aí na lista, que é a música Process. Nós vamos chegar lá, claro que vamos. Hoje, hoje o programa só termina amanhã. Sabe, a música tem uma história, assim, você tem nuances muito lindas na música, tem momentos de tensão, momentos de relaxamento, contemplação, é história mesmo, todas essas músicas, pelo menos que a gente ouviu até agora, tem uma narrativa muito legal, assim, de tensão e relaxamento. Agora, é interessante que, eu não estudei, mas evidentemente sei que existem essas paradas aí, até por dirigir a ban, mas é engraçado, nunca aqui no programa nós já tivemos o Dudu Marotti, que é malucão, graças a Deus, lindo, maravilhoso, e é um cara totalmente técnico. O Coen, ele tentou falar uns termos técnicos aqui, eu só balançava a cabeça e estava quietinho ali, porque eu falei, eu não vou dar corda para o cara, né? É tipo, você começar a falar inglês com o gringo, ele acha que você sabe falar inglês e aí ele desembesta, então é melhor você ficar quieto, e aí você está falando, essas tensões, tal, não sei o que, eu estou verificando, caramba, legal o termo que ele está colocando, porque a gente sabe que a música tem as suas transições, vai para lá, vai para cá, mas algumas pessoas não sabem o termo técnico disso, que legal isso. E às vezes a linguagem mais, não é nem simplificar, é usar outra forma de linguagem para, porque realmente, quando eu tenho feito esse trabalho com esses artistas agora nesse período de isolamento, que eu tenho recebido um material muito bom de artistas muito legais e que às vezes eles têm frases e palavras muito fodas, que daria uma história muito boa. Elas estão arranjadas de um jeito que é como contar uma história desconexa, ou você começa com a parte legal da história no começo e depois o que vem, depois você não tem mais interesse, você já sabe o que aconteceu na história. Verdade. Eu acho que esse tipo de música me inspira muito nesse sentido, você consegue caminhar com a música sem repetição para caramba, mas essa repetição acontece de uma forma que você consegue construir uma narrativa, isso é legal. Esse paralelo ajuda a maior parte das pessoas, infelizmente no Brasil deveria ter sido todo mundo saber ler e escrever, e saber interpretar texto, mas a gente tem uma situação ridícula aqui, mas esse paralelo ajudaria principalmente que as pessoas tenham mais acesso à linguagem verbal escrita e falada. A música eletrônica ainda não fazia parte da sua criação, você não tinha ideia que isso ia acontecer ainda, fala desse som e responde isso também. Realmente não fazia parte, isso era uma coisa que eu gostava de ouvir no rádio, sei lá, no disco, na fita, e aí, esse período agora, eu já sou um pouquinho mais velho, pré-faculdade, e eu comecei a gostar muito de basquebol, e eu fui morando no Fala Leste também, na Vila Matilde, que minha família, meu pai nasceu na Vila Matilde e tal, e cara, eu morei a um quarteirão, literalmente, da Topo. Uau! E eu não fui a Topo, fui a Topo depois de mais velho, assim, a Topo já não estava mais, sério? Não era mais a Topo, como a gente sabe que foi. E nesse período, eu gostava muito de basquete e obviamente, a coisa do hip hop, do rap, me contagiaram bastante. Eu coloquei aqui a Rise Development, que é uma das referências que eu gostava muito, porque eu gostava muita coisa melódica, novamente, e eles tinham uma coisa diferente, assim, que também não entendi a letra, não entendo até hoje, cantada, mas a ideia de criar a coisa do ritmo e do basquete foi uma associação direta, assim, então eu jogava basquetebol todo domingo ou de sábado, não lembro agora, numa quadra ali na Penha, que era uma quadra de igreja, né, ia o Ibirapuera jogar basquete, tanto que, quando eu fui fazer educação física, foi porque eu amava basquete, né, e Rio Claro, na época, tinha o Rio Claro All Stars, que era um time que tinha americano, e tal, um time do time americano, e eu quis estudar em Rio Claro, ao invés de Bauru, ou Presidente Prudente, que tinha educação física, então eu coloquei como presidente São Rio Claro. E com o basqueteiro, eu gostava de jogar. Eu gostava tanto e queria estar tão envolvido que eu fui árbitro de basquete, eu fiz o curso da Federação Paulista de Basquetebol, fui mestário da Federação, não, pirei, e fui apitar jogos da Associação do Interior, tem muitos jogos do interior, só que aí eu percebi que não era pra mim, cara, ser árbitro de basquete, fui na época de faculdade já, mas o rap me acompanhou já na entrada da faculdade, é porque eu gostava muito, eu tinha uma coleção de CD, assim, Snow Dog Dog, Tupac, No Toro Big, toda essa galera que o pessoal já conhece, mas eu gostava muito de The La Soul, Warren Dickens, que a gente vai ouvir aqui, o Ars Development, tinha uma coisa mais blues, não sei, mais gospel, né, na música, assim, e a coisa do basquete, assim, eu adorava o basquete, mas não era pra mim. Não era pra você assistir, por exemplo, o NDA, adoro, adoro. Talvez pelo tamanho, ou não? que me aproximou. Não, porque eu não era bom mesmo, não era uma pessoa muito habilidosa, eu gostava de jogar, eu consigo jogar, assim, hoje em dia já não vai ser, meu corpo já não permite, né, capoeira também não, se eu tiver que fazer dois movimentos de capoeira aqui, eu vou ter que ir pro doutor consulta. Certo. Olha, um oferecimento do doutor consulta, e eu lá, isso ganho desconto na consulta, pode crer. Bom, a gente tava no Face, caiu lá pela questão de direitos autorais, nesse meio tempo aqui, eu livrei, e já voltamos, no entanto, a galera do Instagram, tá caindo agora, porque tá dando a primeira hora, segura rapidinho, 30 segundos no máximo, eu já volto. Dá tempo de eu pegar um mago, tá tempo de eu pegar, né? Vai lá, fica tranquilo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá achando que nós vamos sair do ar, não vamos sair não, mas aqui eu vou falar então. Gente, olha, é o seguinte, Instagram tá caindo aí, tô voltando já já, é rapidinho, tá? Instagram caiu, bateu, pegou, vamos lá, 1, 2, 3, vamos colocar no ar aqui, pra gente seguir esse programa show de bola, lindo e maravilhoso, com o nosso querido Laércio. Ele que, caramba, Laércio, acho que é o DJ mais esportista, que eu já entrevistei aqui. Nossa senhora, o que que é isso? Olha só, que filme, histórico de atleta, cara, o que que é isso? Na biografia tem lá ele, que já foi atleta, já competiu ali, atleta, tudo mais. Muito da hora. Você, peraí que não consegui voltar aqui o Instagram aqui. A pergunta que eu ia fazer pra você, meu querido, é o seguinte, ok, e você não foi na Toco naquele primeiro momento, mas você chegou aí na Toco? Você chegou? Fui a Toco quando eu já tava na faculdade, não morava mais em São Paulo. Tá, ok. Semana, né, tava em Rio Claro, e fui um fim de semana, um ou dois, a Toco, assim. E também, de novo, não entendi porcaria nenhuma, assim, porque realmente era uma coisa tão diferente pra mim, tão, o objetivo de tá lá, era muito mais assim, mano, a primeira vez que eu vou nesse lugar, e assim, não aproveita, sabe, a pessoa que tipo, não aproveita porque não entende, e tava com tanta vontade de ver, que acabou não aproveitando muito, assim, então, sei lá, assim, e tinha coisa também, de ser uma coisa que, por muito tempo, foi ensinada que não era legal, que era proibido, que era um negócio que ficar melhor, sei lá, essas coisas. Então tem essa coisa de você ir pela primeira vez, e também ter alguns receios, alguns preconceitos, né, mas, tive o privilégio de ir lá, assim, e conviver com, 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 com as pessoas que moravam ali no, ali no entorno também, ter a delegacia do lado, minha casa dava de fundo pra delegacia ali, da Toco ali. E foi esse período que eu me associo ao basquete, e comecei a ouvir muito hip hop, muito mesmo, muito hip hop, muito hip hop, o R&D que a gente vai ouvir também, é uma coisa que, que me, me agrada, por essa coisa da melodia mesmo, é linda, bonita, Nate Dogg, cantando uma tonalidade que é meio, de terça, não sei se eu tô falando essa, exatamente a transposição, mas é, ela vai dar uma torcida na cabeça, né. Eu prefiro não discutir isso com você, tá? É. Porque hoje ainda é segunda, você vai me falar, não tem problema com isso. Hoje é segunda, mano, você tá vacilando, não canta na terça não, fica tranquilo. Você, você ouve isso assim, as músicas e você fala, ah, isso aqui tá assim, isso aqui tá assim, devido a partitura, devido a o quê? Devido a algo que você gosta? nesse caso, nesse caso eu usei um termo que pode, pode estar errado, mas ele transpõe, a maneira como ele canta, né, ele faz uma segunda, uma terceira voz, como se fosse uma música que estivesse no tom da música. Eu, eu sabia tudo, quando eu estudei, do 7 aos 14, eu sabia toda a parte teórica, de leitura, eu lia em duas claves, né, de sol e de pá, minha mãe lia três ao mesmo tempo, né, o órgão tubular é uma mão esquerda, a mão direita, uma partitura pra cada, cada uma numa escala, numa chave, numa clave, e a pedaleira em outra, se não me engano, em dó. Então assim, eu sabia tudo isso. Depois, quando eu parei de estudar, assim ó, só pra lembrar, quando eu entrei aqui nessa coisa do rap, eu já tinha parado de estudar música, assim, então, pra mim já, eu já não sabia quase mais nada, eu esqueci, porque foi uma coisa muito técnica mesmo, que não foi uma coisa de improviso, de eu ter que usar essas transposições pra resolver problemas musicais, né, eu só tocava, executava. Entendi. E hoje, eu tenho toda essa bagagem sonora, então eu consigo improvisar com flauta, com qualquer instrumentista, assim, eu já tive que fazer isso, mano, com, foi só um parêntese, eu fiz isso no ADE, foi 2000 e, puta, agora não vou saber de 2000, 2000 e 16, e foi com o Gucci, o Gucci, ele tinha um projeto chamado Romper Corazones, que é, ele no teclado, um holds, tinha um pianista clássico, que é o Julius Kentin, um piano mesmo de cauda, duas violinistas, irmãs, que uma estava com estrada de vários, assim, um trompetista no regular play, que é o Greg, e eu na flauta, e foi só improviso, assim, a gente não ensaiou nada, o soundchecks foi só pra testar os sons e fazer um pequeno improviso, e eu consegui, assim, eu tenho feito isso, né, eu já fiz isso com ele ao vivo, no Arunga, a primeira vez que eu toquei lá, toquei falta ao vivo com ele, então, mas eu não, se o cara falar pra mim, eu vou tocar em tal escala, como, eu vou ouvir dois compassos da música, e já vou saber em que escala está, independente de eu saber verbalizar isso, mas eu vou conseguir tocar, vou saber quais notas combinam, assim, é uma coisa meio que de aprendizagem muito mais simbólica do que uma aprendizagem técnica, assim, é simbólica também, né, quando é a partitura, mas quando a pessoa fala o termo técnico pra mim, eu não consigo, assim, e eu consigo fazer, compor, consigo, né, fazer feto, por conta dessa aprendizagem que eu tive, mas essa música, eu não sei em que contato, mas eu já tive audição na época de muito estudo da flauta, assim, de ter audição, a gente chama de absoluta, porque a gente, eu conseguia ouvir a nota de qualquer som, assim, né, então a gente sabe que o que que tem nota. Eu tinha audição absoluta, hoje não mais, hoje eu consigo me encaixar na música, consigo fazer remix, reversões e tal, sem problema nenhum. E aí, do basquete, né, que eu cria o hip hop e tal, eu fui morar em Rio Claro, assim, eu fui estudar na Unesp, né, que é um campus que tem, meu, tinha uns 10 cursos, e tinha o primeiro curso de ecologia do Brasil, biologia, geologia, áreas de conhecimento eram muito mais, sei lá, holísticas, assim, muito mais, entre aspas, hippie, assim, muito mais, na minha opinião, muito mais pra frente, assim, do que eu imaginava a vida, assim, então, foi um choque de cultura pra mim, assim, né, porque eu fui morar em República, festa de faculdade, bebida, droga, nunca tinha visto essas coisas na vida, filho, fiquei chocado, quando vi o pessoal com uma maconha, fiquei, nossa, que porra é essa, não posso morar com o pessoal com uma maconha, nesse nível, assim, né, então, foi realmente um aprendizado muito legal, e a coisa da música foi muito bacana, porque festa de faculdade no interior, naquela época, que foi meados de 90, né, 95 que eu entrei, era muita coisa de reggae, cantado, de bandinha de reggae, de for reggae, né, que era um for rock, um reggae, e música, música brasileira, assim, né, tinha muita coisa, e coisas do, né, da época hippie, essas coisas mais, do rock and roll hippie, né, James Jop, essas coisas, e que foi uma coisa que eu fui ter acesso mesmo, mesmo, na faculdade, então, rock, pra mim, eu ouvi música eletrônica, essas coisas, porque passava na TV, mas o rock, era uma coisa que daí já, tipo, tinha bastante receio, e aí foi legal, porque o reggae apareceu pra mim, por conta de eu começar a ter muito mais interação com pessoas que trabalhavam com coisas da natureza, né, o pessoal da ecologia, da biologia, e que tinham uma leitura da vida, uma leitura do tempo mesmo, de, sei lá, do cotidiano, era um negócio que me encantou, assim, né, o cotidiano das pessoas, eu, cara, eu virei uma pessoa que trabalhava com permacultura, só andava, tipo, com bike, com um inchado, uma cavadeira, um tesourão, tudo amarrado na bike, chapéu de palha, e ia trabalhar, sim, na escola, eu ia dar aula na escola de Butina, da Horta, de educação física mesmo, e depois de lá eu saía pra cuidar do quintal da escola, e cuidava da moradia estudantil da Unesp também, junto com a Eliezer e com o Laranja, tenho foto até hoje com a Lu, que era um pessoal legal, tinha um projeto que era de fim de semana, e que uma vez por mês era na minha casa, e outra vez era na moradia estudantil, que era aberto, assim, qualquer aluno da escola podia ir, então eu tinha criança de, cara, eu tenho foto disso, de emocionato, mas criança de 4 anos que era pra escola, e uma mulher de 15 anos que não interessaram o nome dela, porque, tipo, era uma pessoa muito engajada nos projetos, e era a pessoa mais velha da escola, e o mais novo da escola, os dois, mas dos extremos e um projeto voluntariamente, interagiam no projeto, e crianças obviamente de 10, de 12, e todo mundo podia entrar pra trabalhar, tinham pais e mães que trabalhavam com a gente também nesse dia, e a gente, tudo que colhia, também era dado pros estudantes que moravam na moradia, então aquela horta era pra eles, e da escola a gente também dava pras pessoas que trabalhavam na escola, ou consumia também, e foi um período que daí eu jurei hippie, hipponga, entre aspas, é só um termobobo, mas eu fiquei uma pessoa muito mais da natureza, de ficar, eu tinha um quintal na minha casa gigantesco, com 4 goiadeiras, e com o princípio da permacultura no plantio das coisas lá, e aí eu ouvia reggae só, só ouvia reggae, eu fui só um, que é o Bob Marley, porque a lista é muito grande, então eu ouvia Bob Marley, eu ouvia o, puta, como é o nome do cara, Denis Al Capone, eu fiz uma lista de reggae, não sei pra quem que eu fiz, acho que foi pinturagem, não vou lembrar de todos os nomes agora, mas eu ouvia, o Bob Marley pra caramba, o que produzia com ele, como era o nome dele, eu cantava ali Galáez Marivão, não vou lembrar, rapaz, tem Peter Tosh, tem Zig Marley, isso, Peter Tosh, ele mesmo, Peter Tosh, Zig Marley, aí eu ouvia a Alphablonde, a Alphablonde, como é que chamava, a Alphablonde também, que cantava em francês, tal, Groundation, mas só ouvia a reggae, eu troquei todos, você tem uma ideia, eu troquei todos os meus CDs de rap, eu vendi, baratinho, e comprei CD de reggae, troquei tudo, assim, troquei toda a discografia que eu tinha de hip hop, eu vendi, assim, na quadra de basquete, ainda no domingo, levei todos, e vendi, assim, com metade do preço, e consegui comprar um CD de reggae, daí, quando eu fui pra faculdade, eu já tava ouvindo só reggae mesmo, e aí fiquei só ouvindo reggae até, mesmo, mesmo, literalmente, assim, e ouvi as outras coisas em festa, rock, essas coisas, teve um período, só paralelamente, assim, quando eu entrei na faculdade, que eu ouvia o grunge, eu ouvia muito, coisa de Nirvana, como é que chama, como é que chama? Ah, não vou lembrar os nomes agora, mas o pessoal do grunge, e cheguei, eu vi o Marcelo D2, na época, né, que era o plant-ramp, tanto nessa transição do rock, meio hip hop, assim, também, e do rock, assim, eu ouvi bastante, mas daí pro reggae foi um passo, assim, eu fiquei muitos anos, que daí foi quando eu fiz a transição pra música eletrônica, que foi daí em 2002, então ouvi reggae de 96, 7, até 2002, assim, só reggae, 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 na Bahia, fui só na festa de reggae, quando eu ia nas festas, fui ouvir Morrão Fomegante, umas coisas que, tipo, não chegaram aqui, assim, que eu gostava bastante, Adão Negro, também, que era muito legal na Bahia, assim, que eu ouvi bastante, e adorava, assim, a cultura do reggae, assim, adorava. Outro pulo que o homem vai dar. É louco, agora vai. Mas aí, o que que te traz, depois do reggae, já mandar aqui, um Plastic Man? É, um Plastic Man. É, eu vou fazer assim, porque em 2002, é, eu morava em Rio Claro, mas daí já tava no mestrado, já dava aula em faculdade, é, eu só ouvia reggae ainda, e aí, eu tinha uma companheira na época, que falou assim, ah, meu, ela é mais velha que eu, e já conhecia um rolê de Campinas, né, e que tinha lá na época o Craft, né, daí o Asa, sim, tinha algumas coisas rolando já de música eletrônica, e uma amiga dela, muita amiga dela, era amiga de DJ, sei lá, alguma coisa assim, falou, vamos numa rave, vamos lá, curtir um negócio lá na rave. e eu falo, vamos aí, nunca vi esse negócio de rave e tal, vamos aí. Experimenter literalmente a cultura rave ali na época, né, se alguém pode entender o que eu tô falando, pela primeira vez também experimentei a, as coisas, a rave, a festa, é, tudo, é uma festa de maneira, de maneira completa, sim, pacote completa, mas já era adulto, sim, já era adulto, já, 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 realmente já, já, já tinha sido papai, né, já comprei com essas responsabilidades, né, de adulto, e, e fui lá como proposta, de diversão mesmo, de conhecer um negócio que eu nunca tinha visto, e foi uma rave, cara, numa montanha em Campinas, e que durou, tipo, 12, 12, 14 horas, 24 horas, não sei, e eu vi lá, tipo, amanhecer, essas coisas todas, e a neblina tomou conta da festa, meu, assim, lindo, 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 e tava tocando lá, sai trem, se nunca tinha ouvido na vida, daí sim, nunca tinha ouvido na vida, isso, tá tocando GMS, 1.200 mil programas, e Rajan, são três diferentes, assim, muito boas, assim, de cara, já fui ouvir isso, mas assim, de novo, não entendia o que tá acontecendo, né, fiquei loucona lá, só que assim, me tocou demais, assim, não entender como que aquele som alto, daquele jeito, era feito, porque aquele som pra mim não existia, porque pra mim era som de orquestrado, ou instrumento musical, assim, pode ser, alguma coisa que eu já tinha visto tocar, e eu ouvia aqueles piões do Trance, do Psy Trance, que porra é essa, fiquei inconformado, 12 horas louca, inconformado, e os meus amigos chegavam assim, lá, isso tá tudo bem, e eu falo assim, tá, tá tudo bem, mas você está bravo, está bravo, está meio chateado, e cara, eu preciso saber, como é que faz esse negócio, como que faz essa música, eu falo, é o disco, é o CD, é o computador, eu falo, você não tá entendendo, alguém fez esse som, esse som não existe, ele não existe, a pessoa, não, ninguém sabe me explicar, não tinha produtor musical ali, que pudesse me explicar, na hora da rede, que tinha um, e eu fiquei inconformado, com essa porra, e depois disso, sério, eu larguei o reggae, e dá pra perceber, que eu faço as coisas assim mesmo, né, então, a flauta transversal, foi assim, o basquete, eu virei árbitro, a capoeira, 10 anos, veio sobre mestrado, com isso, e a capoeira, tipo, o capoeira, a música, eu pensei, eu preciso saber, como é que faz isso, e aí, de 2002, pra 2003, eu me mudei, pra São Paulo, novamente, pra dar aula em faculdade, dava aula na Unicastelo, em Itaquera, ali na Vila Formosa, também, na Faculdade Brasília, que era uma faculdade, muito legal, que era marxista, educação física marxista, era bem legal, e que tinha convênio, com a polícia militar, então, assim, eram as contradições, em educação, assim, um negócio muito louco, e, e aí, eu fiquei encanado, em saber como é que era, e aí, eu comecei, obviamente, eu fui no Craft, fui em mais festas, mais raves, adorei ouvir as músicas, não entendia muita diferença, foi muito mais, muito sai nessa época, de rave e tal, e no Craft, eu vou ver Breakbeat, na época, eu acho que era, fui ver o Benzina, que era o, o Edgar Scandurra, tinha um live, com a guitarra, ele cantava, sim, 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 eu vi ele numa festa também, e fiquei encantado ali, além de querer saber, eu fiquei encantado que o cara fazia, um live, né, fazia um negócio, tipo, o autoral, assim, fiquei encanado já com um pouco disso, e quando eu voltei para São Paulo, já para dar aula de faculdade, eu tive um tempo, durante a tarde, assim, porque eu dava aula de manhã e à noite, e, e, eu fui procurar um curso de produção, só para entender como é que funcionava, só para entender como é que, como que a edição era feita, e aí, eu morava nessa época, aqui na Ministro Gastão Mesquita, que era no Imperdizes, e, o mais perto era na Cardear Arco Verde, dava para ir a pé, assim, nem sabia que era, quem era a professora, não sabia de dia, era os meninos, qual que era a escola? era o Yes America, lá, Yes America? era o Yes America, não era uma escola que tinha nome, assim, tipo, era um projeto de uma mina, foi muito legal até, porque era um lugar com café e tal, que tinha produção. Qual era o nome? Eu não sei o nome, nossa, eu lembro isso, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, ai caramba, Yes, como é o nome da menina? Conheço, ela era amigona lá, a gente fazia umas paradas juntos. o Yes America, ele está aqui, ele está aqui, ele está assistindo, está assistindo, está assistindo, já já ele vai falar, já já ele vai falar. E o Yes, mano, me chegar na primeira aula, eu já fui, todo, mano, pro mestrado, estudante, é verdade, Andijay, Andijay, isso aí, fez até promoção do E-Force, da primeira festa que eu fiz, eu lembro, esqueci o nome da moça lá, mas da hora, tinha até um outro menino lá, que tocava também, que dava aula, esqueci também, da hora galera, que da hora. E aí, você então fez o curso? O Yes, tem uma história na música eletrônica, assim, muita gente sabe, e pouca gente sabe também, porque depende das gerações, e, puta, o cara é rei do jungle, foi, ele vai poder dizer quais os clubes residentes, mas se não me engano, da Nation, ele foi residente e tal, e eu tenho um carinho enorme por ele, e por um cara que é contemporâneo dele, que é mais velho que ele, acho, que é o Emanuel, né, o dono do 380, que era o técnico do som, nessa época, dessa galera, porque eu conheci os dois, meio que na mesma época, e o Yes, e a minha parece, eu apareço lá com um caderninho, com a caneta, porque eu queria aprender tudo já, né, e o Yes, tipo, o que esse cara tá fazendo com o caderninho, com a caneta, os caras vêm aqui pra tocar, pra aprender a produzir no software, sei lá, chegou o cara, aí ele, o que esse caderninho, eu falei, eu quero mostrar que o cara, é seu primeiro cara, tem um caderninho, lilás, aqui pra copinar e tal, aí ele falou assim, então, o que você sabe de música eletrônica, eu falei, cara, fui em 3 redes, no Craft, sei lá, e você sabe quem que é o Mau Mau, eu, não, você sabe que é o Mark, eu, não, sei lá, ele falou um nome de um 5, assim, que eu sou pessoas que são humanas, são pessoas fantásticas, eu adoro e respeito demais, mas eu não sabia, a senhora é ignorante, pode querer, ele, não, tudo bem, mas o que você está fazendo aqui, eu falei, cara, eu preciso saber como é que faz a música, e ele falou, ah, entendi, e ele abriu o software Reason, e o software Acid, né, que, mano, era um 7 DVDs, você acha que, pra instalar, sei lá, era complicadíssimo, assim, quando ele me mostrou o Reason, que eu podia tocar no teclado, ou um instrumento musical, qualquer instrumento musical, no computador, eu falei assim, sério, mano, ele vai lembrar, disse assim, mano, não, não é possível que eu possa tocar qualquer instrumento musical no computador, ele falou assim, sério, bateria, sério, base, pode, tudo, aí ele começou a mostrar, daí os sons que eu ouvi na rede, assim, eu achei, isso foi, sério, mano, dá pra fazer a música, e aí, isso foi um choque pra mim mesmo, e aí, eu pedi pra ele, na segunda aula, já cheguei, com o DVD, tudo pra gravar, acho que perdeu umas duas aulas só gravando, ou ele gravou na casa dele, sei lá, eu levei pra casa e gravei, e comecei a realmente me encantar por isso, e aí, como eu já estava em São Paulo, reencontrei um primo meu, o Ivan, e ele falou do The Edge, tô lembrando disso, e encontrei com ele, falou só alguma coisa assim, e aí eu encontrei com ele num Sonar, acho, alguma coisa assim, ou num Nokia Friends, alguma coisa assim, e ele me apresentou dois caras, que eram o Einstein on the Beat, que faziam live, e eu me levando a pé dos caras, e os caras faziam live bizarro, assim, tem até hoje, o do selo da Motronic, que era do Daniel Costa, e do Russell, e eles lançaram esses caras, e eu fiquei encantado, que estava de live, e fui ao The Edge também, comecei a sair bastante, e eu levantei o Plastic Man aqui, que é o, o Hit Routing, né, e o Claude Bonstrock, que são duas músicas, que são emblemáticas, assim, pra mim, ou dois artistas, são emblemáticos, não o Claude Bonstrock, como artista no The Edge, mas essa música, Rosa Freire de Detroit, tocada pelo, Hit Routing, no The Edge, muito legal, é só, da hora, e bom, e aí eu virei clubber, né, virei clubber, comecei a frequentar muito o The Edge, comecei a produzir minhas músicas em casa, e, nossa, isso é maravilhoso essa música, muito torta. Muito torta. Então, mas aí, a pergunta que não quer calar, Laércio, vamos lá, o Yes America, ele, ele deve ter aproveitado a oportunidade, que graças a Deus, embora você tenha ido com o caderninho, você foi, o que na minha visão, na minha opinião, é o principal, né, saber escalas, as notas, já ter essa noção, porque aí, a gente sabe que vai sair música, né, isso é interessante, agora, quando você mostrou pra sua mãe, a música eletrônica, como ela era feita, ela sendo professora, estudiosa e tal, 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 sabendo fazer isso e aquilo, ela também falou aquilo que, 99% das mães, dos pais, dos músicos vão falar, mas isso não é música, você ouviu, dessa maneira, ou não, porque pra você fazer a música, é diferente, você sabe música, mas a maioria dos produtores, você sabe, não sabe, né, na verdade, eu acho que, mas é legal você falar isso, porque, tem muita gente que tem, às vezes, preconceito, ou tem limitações em relação ao outro, né, tanto de um lado, quanto de outro, quando tem lado, na verdade, não deveria ter lado, mas a questão da produção musical, eu já vi muitas pessoas que trabalharam comigo, que não tinham noção nenhuma, às vezes, de música, mas que sabiam o que iriam com o som, que seriam, que sabiam o que iriam com o som, e eu, tecnicamente, conseguia chegar nesse som, então, essa coisa, mas saber música, pra mim, que quero viver de música, como compositor, que eu quero ser, considerar o compositor, quero ser considerada uma pessoa, que toca as próprias músicas, me ajudou demais, então, às vezes, eu sinto que, algumas melodias que eu fiz, ou alguns insights que eu tenho com algumas coisas, são facilitadores, isso não quer dizer que ser facilitador, pra mim, seja um limitador, pro outro, então, acho que assim, a gente normalmente vai na limitação, em vez de ver na potencialidade das coisas, então, às vezes, a pessoa só não aproveitou esse potencial, mas ela consegue alcançar o objetivo dela, então, é claro que eu sempre recomendo, pras pessoas que puderem, fazer aula de piano, eu não fiz, porque tem uma dificuldade tremenda, às vezes, pra harmonas, porque eu toco um instrumento monofônico, ou seja, uma nota de cada vez, a flauta, então, eu não tenho muita noção de acorde, então, eu tenho que recorrer a recursos, eu tenho que catar muito mais miro, do que uma pessoa que fez piano, que tem tanto monofônico, tocar uma nota por vez, quanto fazer harmônico, tipo antes, dez dedos, então, dá pra fazer muita coisa legal, mas, então, quando eu mostrei pra minha mamãe, eu já tava bem engedrado, e eu acho que a primeira vez que minha mãe foi numa festa, assim, já, tipo, sabendo que eu tava trampando com isso, foi numa festa que eu fazia, ou antes de eu fazer a festa, mas na Underline, e era no Tapas Club, em 2011, lá, eu já tinha sete anos de produção, Uau, legal, só que aí, assim, de 2003, né, quando eu fui lá fazer aula com o IES, ou 2004, daí, eu nunca sei precisar disso, porque, pra mim, assim, é importante saber as pessoas que participaram disso, às vezes a data não é tão importante, né, mas o contexto e tal, mas, de qualquer forma, assim, eu demorei muito pra virar uma pessoa que tocava, porque, assim, eu não queria ser DJ, eu admirava o que o DJ fazia, mas eu queria fazer o que o DJ fazia live, e aí demorou um tempo até eu descobrir o que era live, então eu só fazia as musiquinhas lá em casa, tipo, mano, sem caixa de som, nada, só na caixinha de laptop, ou do computador, aquelas caixinhas de casa mesmo, mas por diversão, tipo, eu joguei, e aí, quando eu virei a chave de querer mostrar minha música, foi que eu comecei a me empenhar um pouco mais, foi quando eu comecei a fazer aula com o Jorge Alves Kog, então, o cara que me ajudou demais, tecnicamente, a desenvolver minhas potencialidades dentro da música eletrônica, mesmo, como músico, e aí demora mais pra quem faz live, por quê? Porque são poucas oportunidades pra tocar, e aí quando você faz live, você faz o live, o seu primeiro live, você tem uma hora só de live, 40 minutos, você vai tocar de novo naquele lugar de semana que vem? Não, por quê? Porque é o seu mesmo live, então, demorou mesmo pra eu começar a engrenar um pouco, e nesse período que minha mãe começou a ir, ela chegou a ir me ver no The Edge, ela me viu no Tapas, ela chegou a ir no Green Valley, mano, com 8 mil pessoas, com 8 mil pessoas, mas aí, peraí, você parou com o Adventista há quanto tempo? Ah, há muitos anos, daí já tinha passado o tempo, eu parei com ela, ela também parou, assim, foi o momento em que a minha família, é, porque assim, eu quis estudar fora, em outra cidade, papai e mamãe se pararam, e aí as pessoas começam a ter outros interesses, sei lá, mas a minha irmã continua, por exemplo, mas de qualquer forma, minha mãe tem os valores dela, mas quando eu mostrei o que eu estava fazendo, ela sempre curtiu, ela achou divertido, uma coisa divertida, hoje ela presta mais atenção, porque realmente, tem agora uma história um pouco mais consolidada, sei lá, com mais lançamentos, tal, e aí a gente tem, né, ela presta um pouco mais de atenção, e eu também evoluí como moda, então o que eu mostrei para ela no começo, era uma coisa muito mais lupada, uma coisa muito mais, é pobre, né, musicalmente, por conta das limitações também, como produtor musical, porque uma coisa é você tocar, um bom instrumento, puta, eu toco uma cara de instrumento musical, e outra coisa é você fazer uma música, né, então, exatamente, é muito diferente, é muito, assim, eu vejo muito assim, eu também tenho vídeos disso, mas vídeos de um minuto, né, de música eletrônica, que a pessoa está fazendo uma session, em um minuto, meu filho, tá tudo lindo, agora que eu, outra vez, transformar um minuto em sete, e aí, tá uma dificuldade de fazer música, né, assim, é uma brincadeira que eu faço, porque eu também, para por isso, também fazer vídeo de um minuto, e achar legal, para caramba a ideia, e depois a música não se realizar, né, e, bom, assim, pensando nessa época, eu me envolvi demais, mesmo, assim, sabe, de frequentar, mesmo, ou até hoje, tem pessoa que não posso, então comenta sobre essa faixa, aí você complementa esse raciocínio, aliás, você já respondeu aqui, a pergunta do Andrew, que tinha perguntado, como começou o projeto Underline? Bom, é, só fazer um, um, uma, uma contextualização dessa música, é, eu comecei a sair pra caramba, é, comecei a produzir, né, comecei a tentar mostrar minha música, o Julião, outro dia, postou uma, uma foto, já faz um tempo, né, uma foto que ele tem dois CDs, um do Tessuto e um meu, de 2007, então em 2007, já tava distribuindo músicas minhas, né, no CDzinho, coisa bem simples, já tava, né, começando a querer tocar num lugar ou outro, tal, e aí, o Andrew perguntou uma coisa, mas, uma coisa que foi legal, foi o seguinte, eu, é, comecei a tocar pouco, e o Bruno Belo Omni, que era um cara que, que eu, que eu não tenho mais contato, assim, por conta da vida mesmo, que afasta as pessoas, mas, é, ele me ajudou demais, assim, em um momento em que eu, é, comecei a ter músicas, pra mostrar, era um estilo muito diferente, o meu live, assim, ele era bem conceitual, sei lá, ele tinha uns locais em português, umas, umas passagens bíblicas, tinha umas coisas diferentes, assim, e ele viu um, ele viu um valor naquilo, e ele me pôs pra tocar no, primeiro, pode ficar naquele tranqueira.org, que era um site que ele tinha, e depois ele me pôs pra tocar numa festa dele, com o Felício Marlitex, que eu adoro o Felício, também, sou maravilhosa, também adoro, que, que me apoiou demais também, e eu fui tocar nessa festa, assim, e, toquei nessa festa, foi muito legal, e depois o Bruno Belo Omni, foi uma outra festa chamada Subcut, que eu também toquei, e foi no Tapas, e o dono do Tapas, o Marcos, que era um sueco, ou suíço, não sei o que ele era, ele se encantou pelo meu som, foi uma das primeiras vezes que eu toquei, mesmo assim, com o clube, mesmo com uma pista com, sei lá, com 100 pessoas, na pista, que era uma piscinha pequena lá em cima, mas lotou, assim, era aniversário de uma amiga também, que levou muita gente, foi muito legal a festa, ele se encantou, e depois de alguns meses, ele me chamou pra fazer uma festa lá, e eu, cara, eu só ia em festa, e tentava tocar, de vez em paz, assim, e ainda era muito pobre, assim, não era uma coisa, estava muito boa, e o Bruno me apoiou muito nesse momento, e me incentivou, tal, toquei no Vegas, daí, na festa dele, na, tinha uma baixaria, depois, Vila Franqueira, não lembro, teve dois nomes, a festa, e aí, nessa mesma época, tinha tocado também com Magal, Magal também, me deu uma puta força, pra tocar na Old School Friends, também no Vegas, e tinha tocado, sei lá, uma vez no The Edge, não sei, toquei a primeira vez no The Edge, na festa Sil, foi L Sil no Sil, foi muito legal isso. Nossa, Sil em dobro. É, foi, foi muito legal, e aí, a festa em 2011, ele me convidou a fazer uma festa por mês, de quarta-feira, que ele não tinha mais de quarta lá, e eu, mano, todo metódico do caderninho, fiz um projeto já, chamei Mackie Zundersson, mei Faustini, tinham Monsters At Work, pessoas que tinham proximidade comigo, o BeMind, o Holocaust, a Rafael Moraes, entrou depois, era um coletivo, entre aspas, e depois teve o Igor Marota com a SESC, que era o VJ Suave, e a gente começou a fazer, e o Hero Zero chegou nessa reunião, e só tinha nós dois na reunião, e aí o cara falou assim, por que vocês não fazem uma festa juntos, tal, e toda semana de quarta, de uma hora pra outra, a gente fez uma festa semanal, de quarta-feira, passaram mais de 60 DJs e produtores lá, fizemos uma festa só de drum bass, dub, ska, e um negócio com os MCs também, fizemos uma festa só com as meninas tocando, foi a Mari Rossi, a Karine Rossi, a Ana Lívia tocou, teve Kate 5, tem uns caras do Cocolite, e essa festa me rendeu muito, assim, de contatos, assim, mesmo, que eu comecei a tocar mais, que era residente da festa, tive a possibilidade de estar no Alave mais, assim, e de conhecer muita gente, então o Renato Cohen, eu conheci lá, o Mau Mau, eu conheci lá, toquei com ele, puta, foi demais, assim, o Andro, ele frequentou a festa, e ela fez de quarta, a gente fez 51 festas em um ano, era toda quarta-feira, a gente só não fez uma quarta-feira, até hoje eu tenho os flyers, a gente fazia flyer com todo o line-up do mês, todas as quartas-feiras, as quatro quartas-feiras do mês, estavam lá, já uma semana antes de virar o mês, já tinha o flyer, era muito organizadinha a festa, tem registro no Facebook. Parabéns, e já está subindo aqui, bom, e aí, depois disso, eu me envolvi bastante mesmo, como uma pessoa que queria trabalhar com música eletrônica, comecei a ter algumas gigs, e me envolvi com trilha também, de publicidade, para tentar tirar um troco por fora, e decidi largar a faculdade, eu era professor universitário, já há sete anos, isso foi, puta, nove anos atrás, se não me engano, e aí pedi para as faculdades me mandarem embora, tirei um dinheiro de fundo de garantia, e falei, olha, eu tenho um ano para trabalhar só com música eletrônica, para ficar desempregado, e aí eu recebi esse fundo de garantia, e gastei menos de um ano, provavelmente, a Karine me ajudou muito, na época era minha companheira, mas eu consegui fazer meus contatos, consegui tocar, fui para o Europa pela primeira vez, por conta própria mesmo, consegui fazer seis gigs, sei lá, toquei na Lituânia, foi um negócio muito legal, assim, que legal, e, bom, e aí, e na virada do ano, começou a pesar, né, porque eu não tinha gasto todo o meu dinheiro, e comecei a tentar só tocar, e fazer trilha, tal, e tive parcerias muito boas, assim, né, comecei a trabalhar com outros produtores, essas pessoas me ajudaram financeiramente, né, comecei a focar um pouquinho mais, e comecei a me empenhar muito mais, para eu conseguir sobreviver disso também, e aí, teve um momento desses, que foi o Lennox Ortali, que é o antigo local, que era um projeto maravilhoso de house, sei lá, não sei se explicasse era house, mas era do Lennox Ortali, com o Dani Souto, né, e o Lennox me convidou para trabalhar no, no Skoll Beats Factory, que foi um projeto da Skoll, muito foda, assim, durou nove meses, era para durar seis, durou nove, e que eu fui o curador de workshops lá, que legal, de quarta, quinta e sexta-feira, workshops gratuitos, para todo mundo, mesmo assim, era um negócio muito democrático, pessoas que usaram muito aquele espaço, assim, para aprender, e passou gente de, assim, de todas as áreas, assim, da música eletrônica, mesmo assim, workshops fantásticos, né, de Gabi, e Fabo, e, 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 citar muitos, para esquecer alguns, então, foi demais, e nesse período, o Ale Reis fez um workshop lá com a gente, o Ale Reis é um produtor maravilhoso, assim, que mora em Floripa, se não me engano, agora ele está em Berlim, e eu já tinha, e eu ia lançar uma música pelo ser dele, que é o Sud Records, junto com o René, com o René Mussi, é, René Mussi? Eu acho que René Mussi não é o sobrenome, René, se eu ia ler seu sobrenome, desculpa, e, e eles lançaram a minha música, era mais da Bitecno, uma música legal, assim, tem uma versão, um remix deles também, e tal, e, e eu fiz uma música, que eu tinha ido, o Rafael Moraes é uma pessoa que eu tenho carinho demais, assim, é um amigo, e que, tipo, é um puta produtor também, que, 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 fez conexões para mim muito legais, assim, com pessoas muito legais, e uma delas foi com a Rupi Roy, dessa música, que é o cantor dessa música, é um inglês, e eu fui na casa do Rafael Moraes para gravar flauta para ele, que é uma música dele, e o Arupi estava lá gravando vocal com ele, e a gente se conheceu, e, tempos depois, eu mandei uma base para ele, ele gravou essa Pivotalk, quando eu mostrei isso para o Ale Reis, o Ale Reis falou, cara, essa música para mim não dá, esse vocal, não tem muita relação comigo, posso mostrar para o Gui Borato? E foi na mesma semana que o Gui Borato faria o workshop, ou na mesma época do Gui Borato fazer o workshop lá, e aí o Ale Reis mostrou para ele, e adorou a música, e aí foi quando eu conheci o Gui Borato, então essa música foi o meu primeiro vinil da vida, já tinha lançado em Night Label, em alguns outros selos e tal, e foi o primeiro vinil da minha vida, uns 7 polegadas, eu tenho ele aqui, você tem ele aí? Legal, pega, pega, vai lá pegar, vai lá pegar, vai lá pegar, vai lá pegar, enquanto isso, galera, quer participar, quer mandar a sua pergunta, pode mandar pelo WhatsApp, ou manda pelas redes sociais, agora sim, fica mais fácil mandar as perguntas do momento mais atual, do Laércio, porque ele estava tocando mais as músicas, que tinham a ver ali com as suas influências musicais, como ele foi chegando e tal, já passou pelo reggae, passou pelo capoeira, passou pelo professor de faculdade e tudo mais, o cara é uma enciclopédia de tudo aí, do mundo da arte, e agora está chegando com o disco, olha aí, uau, olha aí, são 7 polegadas, tudo pequenininho, tá vendo? Sim, sim, e quem fez a capa, quem fez a capa foi o Estúdio Margem, que faz as artes da Mamba Negra, e aqui está escrito, People Talk, L.C.O. L.C.O. Arup Roy, People Talk, em Código Morse, uau, só que daí ele foi lá e distorceu, né, distorceu as linhas, para que elas ficassem mais apropriadas, mas está escrito isso, e aí são duas músicas, é a original e o A Capela só, então se quiser só o vocal, muito bom, muito bom, bom, eu tinha já saído da People Talk, feito aqui uma mix aqui, e já estava tocando o álbum, e aí, pessoas perguntando aqui, como é que foi o processo disso, tenho esse disco, o Haroldo Cosme está dizendo, tenho esse disco, e você meio que também, já respondeu a pergunta, do nosso querido Eduardo, o que te fez seguir para a música eletrônica, você já respondeu aqui, em alto e bom tom, na escala terceira, da quarta nota, da quinta, diafragma de qualquer coisa, e só para, manda, e só para fazer um parêntese ainda, na sépia do Skoll, só citar uma pessoa muito importante para mim, que foi o China, que faleceu ano passado, ele era uma pessoa muito importante dentro do The Edge, um dos curadores, para mim, um dos principais curadores de música eletrônica, que já tiveram luz no Brasil, de buscar artistas que a gente nunca tinha ouvido, ele foi uma pessoa que me ajudou demais, assim como artista, de me dar orientações, quando eu comecei a tocar no The Edge, eu tocava uma vez a cada quatro meses, assim, porque era um live, né, então o meu live era pequeno, tinha uma hora, hoje eu toco oito horas de live, então, ele chegou para mim e falou assim, lá, não dá para você tocar mais vezes aqui, porque você vai ser o live só esse, você vai ter que fazer DJ set um pouco, e, mano, é uma coisa que pouca gente sabe, mas eu fiz DJ set por dois, três meses, assim, no The Edge, no Super After, e, eu acho que toquei quando era Paradise também, não sei, não, acho que fui Super After só, mas, e fiz DJ set no Ableton, assim, mas claro que eu mixava no Mixer mesmo, assim, tentava ter esse cuidado, e foi uma experiência que transformou a minha vida como produtor, porque a People Talk, e muitas músicas que eu não teria produzido, foram porque ele falou, para de fazer live, você precisa focar em produção, fazer músicas, e eu produzia loops para tocar ao vivo, só não me preocupava em fazer a música inteira, e isso foi muito rico, porque eu tocava músicas inteiras, inteiras, entre aspas, como DJ set, então eu tive que pesquisar, e tinha tempo para olhar para a pista, porque no live, a gente normalmente olhava para baixo, hoje, se você for ver foto minha, não tem foto olhando para baixo, quase, e se for ver vídeo, eu olho para a pista o tempo todo, então, é só agradecer mesmo, esse período que o The Edge me deu, junto ao Tina, principalmente, que é uma pessoa que, puta que pariu, e o Johnson, mano, tem um país do Johnson, o Johnson foi iluminador, que me deixava testar o som do The Edge, mano, no clube abrir, isso me ajudou demais também, assim, para o meu live ter uma qualidade sonora melhor, e construção, cara, tem uma história legal com o Giborato mesmo, porque eu já tocava essa música há muitos anos, há uns três, quatro anos, três anos, pelo menos, foi uma ideia da Karine, que falou, faz um edit dessa música, eu fiz o edit, e tocava em algumas festas, o Dinho, que é um amigo meu, o Robles, mora em Portugal agora, ele foi o primeiro de dia a tocar a música, eu morei para ele, e ele tocou no Atter, assim, com 15, 20 pessoas, assim, no centro de São Paulo, num terracinho, assim, e a galera gritava com essa música, nossa, essa música ficou boa, né, e cara, para quem quiser, tem um vídeo meu, no meu canal do YouTube, e eu explico exatamente como que eu fiz o edit, eu abro o projeto, compartilho a tela, tal, eu explico exatamente como é que eu fiz, então eu não vou entrar muito nessa questão. Que legal. Mas essa música, o Daniel Costa, que é grande amigo meu, a gente teve um projeto chamado Lacosta também, e ele uma vez falou, mano, posso mostrar essa música, estou aqui na casa do Giborato, eu não conheci o Giborato ainda, não foi na época, que eu estava próximo ao Giborato, o Giborato, ele me conheceu lá no Skoll, queria lançar minha música, mas ainda não estava tão próximo assim, né, e antes disso, ou nessa mesma época, o Daniel Costa era amigo dele, já mais próximo, posso mostrar sua música Construção para ele? Fui, puta, pode, né, claro, o Giborato não gostou, mano, ele ouviu e não gostou, ouviu no estúdio, isso acontece, eu passei por ele, já de ouvir música, não gostar, e depois falar, caralho, que música é essa? O cara falou, você ouviu ontem, não gostou, e não gostou, e aí uma vez eu fui tocar, já artista do Doc, fui fazer um showcase no The Ear, era só live, era eu, elefantes, e o Giborato, nessa ordem, por isso que eu falei eu primeiro, não foi por fazer educação, era a ordem do line-up, e aí eu consigo fazer o arm-up de live, assim, eu fiz há pouco tempo agora no The Edge, também três horas de arm-up, porque eu tenho muito tipo de música, assim, e aí a pista do The Ear, na época, não era uma pista já com, sei lá, acho que não está curada ainda, sabe, ela está começando, e aí eu estava com dificuldade, com o meu live, de empurrar, para isso eu sabia que estava no começo da festa, então não podia apropelar o elefante, e aí, chegou uma hora que eu falei assim, cara, não vai ter jeito, vou ter que apelar, vou meter a construção aqui no meio do set, e aí, soltei a construção, a minha versão ainda antiga, que não tinha a primeira estrope da música, assim, não tinha as primeiras frases do Chico, e aí eu sabia que eu já tinha ouvido, e não tinha gostado, e a primeira coisa que eu fiz, eu pus a música, eu olhei para trás, estava de borato, entrando atrás de mim, assim, nossa, mãe, o que que eu fui tocar, olhei para o Gui na hora, sério, eu virei para trás, disse assim, Gui, eu sei que você não gosta dessa música, mas essa música, as pessoas gostam, eu falei assim, essa música é sua? Fui na hora do Chico, mas essa versão é sua, é minha, esse é maravilhoso, eu quero lançar isso, eu falei, puta que apariu, e realmente ficou muito boa essa versão, e o que acontece, eu toquei essa música na mesma época, no Bailer Room, e o pessoal do Guapkamp, que tinha feito o Bailer Room naquela época, produziu o Bailer Room naquela época, ouviu a música e gostou muito, e eles têm um selo que é muito foda, e que eles quiseram lançar, e aí, obviamente, essa música não pode lançar, sabe, é uma música com direitos autorais pesados, e por sorte, um amigo meu, puta mano, o Adriano, o Adriano K, agora eu esqueci o sobrenome dele, o Adriano, ele é advogado, e ele ouviu essa música, eu falei, cara, você é advogado, não sei o que, eu falei, mano, eu conheço o advogado do Chico, eu conheci o advogado do Chico, que é o Caio, e ele falou, mano, eu posso marcar uma reunião com vocês, você mostra a música pra ele, e o pessoal do Guapkamp foi comigo, foi muito legal essa reunião, porque o cara falou várias coisas legais, sabe, sobre direitos autorais, coisas que, às vezes as pessoas têm isso, muito como, a arte é livre, tem também os super rígidos, que não, qualquer coisa de ser usado, não existe um meio termo disso, que foi o que a gente fez, que é conversar sobre uma coisa que é do outro, a pessoa fez essa música, e tem uma época que as gravadoras tinham direito por isso, e aí quando a gente conversou com ele, ele falou, cara, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, vai tirar do ar, eu tinha ela no SoundCloud, mas nunca deixei ela pra download, porque eu sabia que não podia, então tirei do SoundCloud, tirei do YouTube, que tinha alguém, um amigo meu que tinha feito um vídeo, e ele falou, olha, vou mostrar pro Chico, e vocês aguardem agora, né, e aí, aguardamos um tempinho, foi muito rápido, e o Chico ouviu, mano, e aprovou a música, e aí, os caras, puta, legal, mas e aí, agora tem que licenciar, e aí o valor era alto, sério, era alto, e realmente nem com a venda do vinil, valeria a pena, e o Capitã, a gente sabe que, tipo, é um projeto com muitas facetas, é festa, é label, são os artistas, então, foi obviamente compreensível, que tipo, não, não dá pra lançar, mas pelo menos a gente tem um aval, de que, mano, o cara curtiu, e um dia isso pode acontecer, e quando o Gui falou que adorou, eu, na época, falei já na hora, Gui, a gente passou por essa situação, o que você acha? Eu topo, porque ele tinha lá, né, uma vontade, primeiro porque, depois eu descobri, junto com o Gui, quem produziu, quem compôs essa versão arranjada com a orquestra, foi o Roberto Menescal, e que o Gui Borat é amigo, ou seja, tinha todo motivo pra ele querer lançar isso, fora que é uma obra de arte, né, e que ele quis realmente investir nisso, e foi muito legal, o Gui ainda quis lançar uma versão dub, que é a versão dub version, isso é um vinil amarelo, coisa mais linda, e que, realmente, essa música na minha carreira, assim, não foi uma música que me colocou no circuito, eu já estava no circuito, e a música eu depois, chancelou, um hit meu, que não é meu, mas o que eu fico feliz com essa música, que é uma música de 71, eu nem tinha nascido quando a música foi feita, e essa música, que é cantada por jovens, 18, 19 anos, 20 anos, com a letra inteira, e assim, é um alcance muito grande, uma perpetuação da música, e eu não alterei, junto com o Gui, a gente não alterou nada, do arranjo original, não tem nada do original, que não esteja na música, então, esse é um dos motivos que ele foi, o Chico também aprovou, a gente respeitou demais a música original, a gente regravou, eu regravei flauta nela, porque na época de 71, o estéreo estava na moda, e aí eles gravavam, tipo, todas as cordas, de um lado só, do lado direito, então a gente regravou, claro, com o Cinti, as cordas, as sintetizadas, do outro lado, flauta eu gravei do outro lado, então a música ficou um estéreo completo, porque ela tocava de um lado, do outro, assim, e foi bizarro. E tem pra fazer sentido, né? É, é o meu primeiro álbum da vida, né? E, e tem um poema, que é a minha cachorrinha, que eu amo, e, bom, o poema foi o seguinte, o, o, depois de já, já tá mais consolidado, tocando já, e já vinculado ao dobro, toquei, mano, toquei Rock in Rio, Tomorrowland, tava, tava de boa já, já tinha, na minha opinião, já tava, tipo, conseguindo já, já viver disso, né? Então, é algo que isso não acaba, né? Vocês terão a ideia, que eu acabei de lançar um live novo, e, dois anos de produção desse live, e já tô pensando nas próximas coisas, então, a coisa não para, mas, e, a coisa do álbum, foi uma coisa que eu nunca, nunca parei pra pensar nisso, porque, é, não tinha um planejamento tão, tão, tão claro na minha vida, né? De, de, de fazer com música, de planejamento de, de carreira mesmo, mas foi um turnipoint, assim, o Gui Borato um dia, chegou, perguntando assim, mano, agora, você tem que fazer um álbum, e falou assim, literalmente, você tem que fazer um álbum, e não, não foi depois de eu mostrar uma música, eu falei assim, faz um álbum agora, e falou assim, olha, você tem que fazer um álbum que, mostre você musicalmente mesmo, né? Então, vai ter que ter interlúdio, vai ter que ter música, música só, que não seja pra pista, e, foi um desafio muito, muito legal pra mim, foi um perigo meio chato, pra minha vida, assim, de, de transição, assim, a cena, a cena, como qualquer meio profissional, tem, né? Assim, opiniões, tensões e tal, e foi um período que eu tava muito chato, assim, muito chato mesmo, assim, eu fazia, tava participando de um monte de projeto, e comecei a brigar com as pessoas, comecei a ficar uma pessoa chata, do rolê. E aí, o Tessuto, o meu melhor amigo, o Tessuto, chegou pra mim e falou assim, cara, numa boa, mano, você tá mó chato, para, mano, vaza, tá bom, tá chato, porque eu briguei com ele, assim, com bobeira, assim, isso aqui é amigo, isso aqui é amigo. É, não, e ele chegou pra você tá chato, todo mundo já tinha falado, mas brigando, né, ele não, chegou batendo meu um, porque você tava chato, cara. Que legal. E foi a oportunidade que eu tive de ir embora de São Paulo, e oportunidade não, foi o momento que eu fui embora de São Paulo, fui morar em Floripa, eu virei dez dias lá, assim, de, de, de passar Réveillon, e ficar alguns dias lá, e me senti acolhido pelas pessoas de lá, e, e é uma cidade bem menor de São Paulo, tem, claro, tem uma cena, tem o Terraza, tudo ali próximo, o Arung, é uma cena muito forte, só que é uma cidade pequena, né, assim, é outro ambiente, e eu fui morar no Cândalo da Lagoa, assim, com uma amiga, a Mari, me ajudou demais, na época também, com a poeminha, tudo, e eu fui pra lá, cara, fui, fui pra Floripa, fiquei um ano lá, e eu fiz metade do meu álbum em São Paulo, morava em frente ao Minhocão, ao lado da Estação Marechal de Odoro, o prédio era em frente mesmo ao Minhocão, assim, como era o décimo primeiro andar, tem som nesse álbum, que tem o som do Minhocão, que eu gravei, do Trânsito, e tem o som de Floripa, eu morei no meio da Mata Atlântica mesmo, e gravei Passarinho lá, às seis da manhã, e tal, então, foi uma experiência realmente de, às vezes as pessoas contam um pouco de como que é feito o álbum, eu acho que, às vezes, romantiza demais, assim, em algumas coisas de, e eu acho que é muito mais uma coisa da pessoa contar como é que tava a vida dela, eu acho que é muito mais fácil da pessoa ficar falando de inspirações e tudo mais, então, eu acho que o álbum foi muito legal, e o álbum, ele mudou minha carreira, por quê? Porque ele foi lançado, né, foi lançado em Gui Mil, teve toda a, ele é distribuído pela Compact, e nessa época, eu fui artista, artista da agência da Compact, eu fui convidado pela Compact para ser artista deles, eu nunca tinha mandado música para eles, nunca tentei lançar pela Compact, mas conheci o John Barry, que é um dos managers lá, uma das pessoas importantes ali, e o pessoal foi interessado no meu trabalho, eu conheci ele num RMC, que teve, que eu fui substituir o Gui para tocar, porque o Gui teve um problema, e toquei, ele ficou encantado, a gente se conheceu, me convidou para fazer parte da agência da Compact, e existe um problema sério, que é fato, eu não estava lá na Europa, eu estava aqui no Brasil, então eu fiz uma turnê, duas, três, cara, foram as melhores turnês de gigs importantes, eu fui o primeiro artista brasileiro a tocar no Robert Johnson, que é... Nossa, e é difícil, hein, eu fui o primeiro artista, sem line-up, não tem nada, você só sabe na hora, né, o que vai tocar, e eu toquei duas vezes no mesmo dia lá, porque eu toquei flauta com o Portable, e lancei pelo Robert Johnson com o Portable, nessa época, e lançou no Perlon, do Zip, e do Ricardo Villa-Lobos, então assim, o Portable, é o Alan Abrams, é da África do Sul, e ele me conheceu, porque eu trabalhei, vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu falo que tem que se envolver com o rolê, eu me envolvi de um jeito que eu virei artista chiquera, até o The Edge, uma época, acompanhei o Patricio Baumel, que eu lancei com ele, acompanhei o Portable, lancei com ele, e o Portable foi a pessoa que descobriu que eu tocava flauta, lá em Berlim, pô, você toca flauta? eu falo, cadê? você não tá aqui, eu tô pra tocar, e eu não tocava flauta no meu live, assim, pô, é... fui pra passear, na real, nem fui pra tocar, fui só pra passear, foi a primeira vez que eu fui pro Teorópolis, e... ah, eu não tocava flauta no meu live, é isso mesmo, eu toquei meu live, e eu não tocava flauta no live, e ele descobri que eu toquei flauta, e falou assim, vou mandar uma música pra você gravar flauta, o Daniel Costa me ajudou na gravação, é... retomei a coisa de compor, tal, e... bom, mas só fazer um parêntio aqui, e aí não deu certo lá com a compa, porque depois de três anos, eu tava muito distante, assim, e eles têm artistas muito foda, sabe, Patrici Ball, meu coach, é... a Alana, lança com eles, mais uma da agência, mas são artistas que... o Guiborato, tal, eu participei de algum pop store deles, fiquei com o Reboleto, fiquei com o Patrici Ball, meu... é... foi legal, assim, foi uma muito boa experiência com eles, só que daí não deu certo, porque, tipo, eu tava muito longe pra mostrar meu trampo, pra mostrar como eu tava evoluindo aqui, então, eles decidiram que era melhor eu não fazer parte da agência, porque eles não tavam conseguindo também trampar meu nome lá, porque era difícil mesmo, mas era complicado, e é uma coisa natural de sair de agência, né, então, eu tô saindo do Bédico pra entourage, e tem seus troços de contas, e saíram, tem todo um processo chato, e o de perder uma agência fora da Europa, foi uma coisa triste pra mim, porque daí eu, tipo, e agora eu tenho que refazer as coisas na Europa, e a Monique Dardene apareceu na minha vida daí, que eu fui atrás da Monique, Monique, eu preciso trabalhar com você, eu sei que você já trabalhou com a Ana, com a Eba, com a Jéssica Muniz, eu quero trabalhar com você, ela falou, puta, mano, eu tô com o WME, tô com outras coisas, eu falei, não, eu saí da compra, eu te contei toda a minha história, e ela se interessou em fazer um negócio, porque ela agora, tá fazendo contas artísticas, até com a Blanca, ela tá trabalhando agora, que foi um, um speed, um speed management, assim, que ela chegou pra mim, pegou e analisou tudo que eu ia fazer, de lançamento, em um ano, dois anos, e o que eu tinha feito em um ano pra trás, e ela organizou a minha vida, de um jeito muito foda, que eu aprendi, e ela olhou pra esse álbum, e falou assim, puta, mas e esse álbum, ele lançou em julho, isso foi em setembro, ela falou, puta, lançou em julho, mas e aí, como é que foi? Ah, não mudou muita coisa, assim, lancei, foi divulgado, as pessoas adoraram, teve clipe, ela falou, teve clipe, teve, teve clipe com, o clipe pelo Daniel Irma e João Pata, teve dois clipes, tem um clipe da Danila, e ela falou, mano, vamos pegar esse material, e fazer um lançamento do seu álbum, mas já foi lançado, lançamento em outubro, eu tinha naquela época, duas gigas em novembro, e uma giga em dezembro, o evento, o evento foi em outubro, aí eu fiz um evento, que foi o, o Gui Borato, o João Pata, o Daniel Irma, o Alê não podia ir, chegou depois, mas pra falar da capa, cada um produto da sua atuação, dentro do álbum, assim, o clipe, a pós-produção, eu falei, enquanto artista, e não toquei, foi só o lançamento do álbum mesmo, mas 120 pessoas, numa galeria, com um monte de parceiro, tudo, Fio, eu ganhei, 11 gigs em novembro, 13 em dezembro, ou ao contrário, 13 e 11, mas foi 13 e 11, foi muita, muita coisa, por causa do lançamento, e isso foi um turnipoint na minha carreira, como, como uma pessoa que pensa a carreira mesmo, uma coisa é uma pessoa que tem talento, que tá fazendo as coisas, mas que tá tudo solto, né, então, ontem mesmo eu publiquei, ou postei no meu stories, os 15 lançamentos que eu tenho pra 2021, estão prontos, faltam 3, 4 músicas, pra acabar, de 15 a 20 lançamentos pro ano que vem, então assim, a Monique Carverna é uma pessoa que transformou minha vida, nesse sentido de, de ir com esse álbum, né, de fazer, ele apareceu como um dos álbuns da, da revista Bravo, como um dos álbuns do ano, a Poro Aberto, que é a Pérola, que é uma jornalista de música também, destacou ele como um álbum importante pro ano, então isso me abriu portas pra, pra outras coisas legais, né, então, que visão legal, né, cara, nesse sentido, é, é, e isso tem me ajudado muito, o planejamento do algo, que esse meu live novo, também foi assim, é, agora é só, só fazer o gancho aqui com você, você tá tocando músicas que eu fiz os cétulins, né, então, é, o Porto acabou, foi o cara que me descobriu, tô tocando na sua lista que você mandou, na sequência que você mandou, bom, tudo aí seu, tem ficado maravilhoso, ainda bem, amigão, muito bem, muito bem, muito bem, eu não toco, tô mais por fora que bunda de índio, mas sei o que lançam por aí, você acha que, né, o Haroldo perguntou, como pronuncia o seu nome artístico, você já falou, mas responda novamente, é, na verdade não, na verdade não tem, não tem a forma, meu nome é Laércio, eu falo Eliciu, é, porque como, tá escrito lá, foi só uma, uma forma de suprimir o Laércio, você, então, falou, que você teve contato com o Gui Borato e tal, e tantos outros artistas, você tinha algum artista que chamava muito a sua atenção, brasileiro, ou gringo, que fala, pô, acabou se tornando algo pra você ter como referência, é verdade que a identidade você criou a sua, mas você chegou a olhar pro lado, pra sapear o que tava acontecendo, ou olhou pra dentro, falou, é aqui. É, o Gui Borato, cara, o Gui Borato é a pessoa que eu tenho como maior referência, assim, como, hoje ele é um amigo, né, assim, uma pessoa que eu tenho uma companhia, assim, tipo, uma pessoa que eu converso semanalmente e tal, mas é o que ele construiu como artista, sabe, eu sinto muito, eu fico triste até por isso, porque às vezes, pô, todo mundo, todo mundo comete erro, eu não tô falando Gui Borato, tá, muitas vezes as pessoas, você pega um pouco, as pessoas só, e eu tento olhar pra pessoa como que ela construiu dentro daquilo que ela tinha de potencial, sabe, então assim, não é só ver o lado positivo, não é isso, é ver como que dentro desse mix, né, de tensões, tipo, de coisas positivas, negativas, entre meios, a pessoa fez algo, né, então, e como sobrevive, né, e como se mantém, né, o que ele fez pela cena brasileira, é surreal, surreal, e assim, eu me inspirei muito nele, porque ele nunca foi DJ, né, sempre foi produtor, e, sempre deixou isso muito bem claro, e cara, e quando eu me reconheci nele, assim, me reconheci no sentido assim, mano, é isso que eu queria fazer, é um cara que produz, que só faz live, e que tem um destaque dentro daquilo que ele faz, sem ter que fazer coisas, porque eu não vejo problema nisso, a pessoa se adaptar ao que tá acontecendo, eu só acho que é super, super normal pra quem produza, agora se a onda, pô, as de tecno, é fácil fazer, fácil no sentido do produtor, chegar e fazer isso, pra seguir aquilo, e se dar bem naquilo, não tem problema nenhum com isso, mas fazer um negócio realmente, que as pessoas falam, mano, essa música é tal pessoa, isso é uma busca que eu tenho, pra mim, né, a flauta, né, ajudar nisso, óbvio, né, mas o Gui Borato foi a pessoa que, tipo, me encantou pelo que ele simboliza hoje, pela cena mundial, né, bizarro, mas eu tive a oportunidade de fazer turnê com ele, e assim, o reconhecimento que ele tem, festivais grandes lá na gringa, é, não é brincadeira, o cromofobia foi algo que, que ninguém pode explicar, assim, porque são, são coisas que realmente são históricas, e que podem ficar assim pro resto da vida, então, ele é um cara que eu gostaria de, de lançar, de fazer coisas, e eu realizei isso, entendeu, pra mim, que legal, eu até brinco com ele, que ele é meu amigo, e as vezes eu falo, mano, cara, eu sou muito seu fã, faz isso, me xinga, né, porque eu realmente sou, eu acho bizarro, mano, ele mostra coisas, tem pouca gente que viu isso, mas ele fez um show em Paris, eu tava na Europa na época, mas eu não podia ir, porque eu não queria gastar dinheiro, pra ir pra ir pra ir, vacilei, vacilei, cantando, com música eletrônica, e essa mulher, docorro, mano, isso não tem na internet, os caras cortam toda hora, por causa de direitos autorais, tal, mas é uma pessoa que, eu me espelho muito, assim, e artisticamente, é a pessoa que, mais me inspirava, e mais continua me inspirando, porque ele não para, não para, acabou de fazer remix pra Itali, vai fazer música com ela, sei lá, que vai fazer, conheceu a Itali, música com Mito Nascimento, remix sobre o Pest Mode, é surreal, cara, é surreal, tocou no pote ela, então assim, não dá pra, não dá pra brincar ali, não, você é muito sério, é muito legal, muito legal, muito legal. Que bom, né cara, que oportunidade. Essas músicas que eu, essas músicas que eu, que eu, que eu elenquei, são o Portable, o Patrici Balmio, o Eba, e o Davis. Então peraí, vamos colocar a próxima, deixa eu já pôr a próxima aqui. A próxima é o Portable, que foi a primeira música que eu gravei em flauta mesmo, foi lançada, isso aí mano, o Michael Mayer tocou, o Patrici Balmio tocou, tocou muito na Europa essa música, muito, 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 muito. Muito bem. E aí você tem intenção de voltar somente pra fazer gigs ou voltar pra show mesmo? Desculpa, desculpa, acabei cortando a câmera errada aqui, voltar pra gigs ou voltar pra morar? Você diz o que? pra morir? Europa, voltar, você tem interesse em voltar? Europa nunca, não, 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 não mais? Eu tenho uma coisa, assim, realmente o que a gente tem vivido hoje no Brasil é meio, antes eu brincava, até que a gente viveu o surrealismo real, assim, sabe? Se o Salvador Dalí chegasse aqui no Brasil, hoje ia ser, caraca mano, nunca imagine a porra dessa. Então assim, o que a gente vive hoje é surreal, assim, então, eu acredito muito em poder contribuir com o que a gente faz aqui no Brasil, ser subversivo, as pessoas acham que a subversão, ela precisa ser violenta, meu, eu vivo de música no Brasil, entendeu? Já isso já é subversivo. É verdade. Participo de um movimento muito bacana, né, que envolve festas e festivais muito, muito brasileiros, mas você pode pensar o time warp, ele é feito pela entourage, claro, tem toda a curadoria e tudo mais, mas fazer isto, fazer um time warp no Brasil, meu irmão, fazer um decimanto com a pessoa da Copacana faz aqui, isso aqui não é para brincadeira não. Então assim, se desenvolver aqui, é muito raio de fora, assim, sabe, as pessoas imaginam que o artista está bem na vida e tudo mais, mano, eu ganho uma geladeira hoje, entendeu? Então assim, não sou coitado, sou privilegiado, sou uma puta de uma pessoa privilegiada no país que a gente vive, mas mesmo assim pensando no contexto europeu é perfeito, então eu não pretendo ir para lá, eu não pretendo ir para lá porque eu acredito que lá já a coisa está resolvida, né, no sentido musical, a coisa já está muito legal lá e eu quero desafios, eu quero desenvolver coisas e eu sinto que lá eu conseguiria desenvolver coisas e tal, mas eu acho que seria com um pouco, um pouco de diferença, isso não é um preconceito, não é uma opinião que diz contra outros, é só uma sensação pessoal mesmo e eu gosto daqui, já morei em outra cidade, eu morei em outros estados, né, pretendo voltar a morar em Floripa um dia, quem sabe, ou morar em outra cidade, em outro lugar, mas eu gosto daqui, eu gosto do que eu faço aqui, eu me inspiro muito, tem um cara que eu gosto muito do Gabi, eu tenho um pouco de contato com ele, um pouco de contato com ele, foi em festa, mas foi muito legal o contato com ele, mas o que ele faz aqui na cena brasileira, enquanto artista, enquanto, sabe, artista sozinho, ele não precisa da gringa, nunca precisou, sabe, a gente tem um continente aqui, então eu acredito muito a gente desenvolver coisas aqui, quando eu vejo essa aproximação dos céus grandes com o Brasil, com os festivais, eu gosto muito disso, porque é um sinal de que o que a gente está fazendo aqui é bonito, então, eu não penso em morar lá não, concordo, legal, a conexão, ir para lá de vez em quando é muito importante, contato com esses artistas, eu gravei o Porta Boa aqui, mas o Participão eu gravei com ele lá, o Participão eu quis gravar essa pauta porque ele ouviu lá o Michael Maier tocando a música, então, a conexão com o mundo inteiro é importante, é muito legal, porque ainda mais você vive de música, com o Pratina no passado, né? Bom, nós vamos para a próxima, esse querido participou aqui do Bater do Prato recentemente, e aí, ele falou, ele falou, desse projeto aqui com vocês e tal, incrível, hein? Olha só, a música é chique, olha, três queridos que eu queria fazer o Bater do Prato e já consegui com dois, hein? Você acha que eu também não sonho? Laércio, o Eba, só falta o Guiborato agora, quando você der uma tropicada nele, você fala, olha, vamos fazer, vamos fazer, e aí? Muito demais, ele adorava. Vixe, imagina histórias dele também, né? Deixa eu tocar, acho que é foda. O que é mais legal, né? Sendo lançado pela Drunk Code, cara. Chegou um cara aqui agora no Instagram, Danilo Guimarães, cheguei no final, final, Danilo? Como que final? Não tem final, mano, final aqui, o jogo só acaba quando o juiz apita, aí o juiz não é mais juiz. Se você não ouviu a história... É árbitro. É árbitro, o árbitro... Você sabe o que chama árbitro? Não sei. Porque ele é arbitrário, mano, ele toma decisões, tipo, a revelia dele mesmo, a revelia dele mesmo, a revelia de qualquer um, é arbitrário, mano. Então... Eu fui árbitro, árbitro já era, mano. Arbitro já era. Então, como o cara não é mais árbitro, agora ele tá na mão da música, então... Como é que surgiu a ideia desse som? Conta aí pra gente, como foi lançar pela Drunk Code? só... Primeiro, por dizer que, assim, o negócio da flauta, tipo, me ajudou num grau, assim, uma coisa tremenda, que, assim, eu lancei no Perlon, que é, coisa do Minimal, por causa do Portable, na... Inclusive por causa do Portable também, no Robert Johnson, que é um selo de vozes, nós somos, acho que, três ou quatro velhices, no Robert Johnson, fiz a torneia com eles, e a torneia inteira, eu fui pra tocar flauta. Que legal. Bizarro, então, e o Patrici Balma também, e o Eba, e o Davis também, flauta, então, assim, a flauta, a gente trouxe, eu lançar no Soul Clap, no selo de Soul Clap com o Davis, na Drunk Code com o Eba, com o Portable na Exclamação K7, que é um selo muito bizarro de grande, tem participação minha lá, então, assim, Perlon, cara, o único brasileiro que lançou Perlon na vida, assim, o pessoal do Minimal brinca com o pessoal do Minimal, ele me odeia, como é que pode lançar no Perlon, né, senhor? Bizarro. E a flauta me ajudou muito nisso, então, assim, o Eba, ele foi a primeira pessoa a masterizar uma música minha, acho que foi em 2005, assim, 4. A música não dava pra masterizar, primeiro, não dava pra masterizar a música, assim, a música não tinha mix, eu era muito amador, e aí, eu morei com um amigo, que é na República, em Rio Claro, que é o Lalas, o Alexandre Fragata, e eu acho que a esposa dele, a companheira dele, tinha alguma coisa de família com o Eba, e o Eba já morava na República Tcheca, e na época, o Eba, ele masterizou essas duas, três músicas minhas, e, claro, que ele ajudou muito, né, pra que a música ficasse melhor, porque era muito ruim, e o Eba tocou todos esses instrumentos, o Eba tocou a guitarra, o violão, sei lá, e me mandou referências de RPG, de um ARP de Cint, assim, pra fazer a flauta, e me enrolou super, assim, eu fico muito nervoso, assim, quando eu vou pra ela, porque é uma coisa que você se dedica, tal, a pessoa espera uma coisa, e às vezes as pessoas não recebem aquilo que elas esperavam, né, então, com o Porta Goal, foi muito legal, porque ele é uma pessoa muito direta, assim, então, quando ele gosta, ele vai lá e já consegue lançar, e quando ele não gosta, ele fala com a sua cara, eu não gostei, e aí, você casou, um pouco gravou o negócio, mas pelo menos é uma coisa que tipo, é gosto, música é um negócio muito de gosto mesmo, e você se despedir do gosto do outro, e, e às vezes não gosta mesmo, e acabou, não tem que você ficar bravo por isso, e com a água rolou pra caramba, com o Davis também foi muito legal, essa música, o Mano Leto que tocou, Dixon tocou pra caramba essa música também, por causa dessa música, eu fui tocar em Malta, eu fui tocar em Malta, com o Matthew Johnson, tem Walls, com o Talaí Neto, e a Constantin Cibold, com o Talaí Neto foda assim, o cara ouviu essa música no YouTube, e falou, Mano, você participou dessa música, você acha que ia tocar na minha festa, tem umas, você acha que ia tocar na sua festa em Malta? O cara falou, te conheço, o Talaí Neto, ele já tocou no The Edge, tocou no Arung, é o Talaí Neto, esse cara te levou pra Malta, por causa dessa música, ele me achou no YouTube, cara. Opa! Ah, nesse vinil, foi só em vinil essa música, eu tenho vinil dela também, mas não tem capa não, nada, é só miolinho que tem uma arte, tem o Fé do Lincoln Zopelar também, essa música do Zopelar com o Davis, mano, chama This Time Feel, que é o que tá aparecendo na tela aí, ó. Tá, aliás, Zopelar, pela segunda vez, em uma semana no programa, porque nós tocamos aqui faixas através do projeto com o DJ Cacá Franco, eles lançaram... Ah, o Cacá Franco é demais. É isso aí, é isso aí. Nossa, a biblioteca. Aí, Andrew, já pega no... A gente vai lembrando dos nomes aqui, tem tanto nome, né, velho? A gente vai lembrando. Cacá Franco é demais, mas vocês têm que chamar. Não, não, o Cacá fez semana passada e falou do Zopelar. Ah, ele falou do Zopelar. Falou do Zopelar. O Zopelar é demais, o Zopelar, ele fez Regência, se eu não me engano. Uau. A gente morou junto, né, o Zopelar e eu moramos juntos acho que por um ano. Legal. E... E nesse disco tem uma música com o Zopelar chamado Zopelar. Desculpa, desculpa, foi o Renato Coy que falou, Renato Coy que falou, foi o Renato Coy do selo, do selo novo deles. É, é isso aí, desculpa. Mas traz o Zopelar, Andrew. O Zopelar, nesse disco que é o Zopelar, cantou, tocou a guitarra, sequenciou o Moog, tipo em uma manhã, assim, tipo bizarro, assim, muito boa essa música, muito boa, muito boa. Então, antes também, viu, eu brincava com a música do banho, você sabe assim, quando de manhã eu tomo um banho, assim, tá tudo batendo sol, entrando no banheiro, e aí tem essa música, assim, a música do banho, eu adorava essa música. Ó, a música do banho é boa, hein? Muito bem lembrado, Andrew. Ele remixou para o selo do Massa Records. Muito bem, é isso aí. Só uma coisa, se você for perceber, aconteceu um negócio muito bizarro, que é coisa de nome e tal, o meu nome é difícil, né, quando vocês falaram, ah, não sabe como que fala, tem um underline, underscore, e a primeira vez que eu fui lançar pelo Robert Johnson, que é essa música Process com o Portable, o Portable não colocou o underscore na hora de mandar a música para os caras. Ah, não? E aí? Não. Meu nome, isso aí eu sei o underscore, eu vou L e Sil tudo junto. Então se você olhar na listinha, tá tudo junto alguns nomes ali, ó. É verdade. E aí, toda vez que eu mostrei pelo Robert Johnson e pelo Perlon, foi sem o underscore. E muita gente falou assim, mano, isso que merda, que bosta, seu nome não saiu certo. Eu falei, mano, todo mundo sabe o que você é de cima, eu sou eu, não tem muito problema, com tracinho, sem tracinho, não tem problema, mas às vezes coloca um C maiúsculo, tem um problema grato sério aí, que às vezes as pessoas erram. Mas já teve L e underscore ússeo, L e ússeo, já teve de tudo já em Cláudia. Já, né? De tudo. Você acha que, você acha que eu coloquei B, A, N, por quê? Você acha que todo mundo consegue escrever bannies? Você acha que, rapaz, bannies, 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 rapaz, aí eu coloco o ban, e aí, o domínio DJ ban com M, também é meu, porque tem gente que ainda escreve com M. puta que da merda, mano, não, é brincadeira. Cara, na minha época, eu lembro que os amiguinhos meus tiveram tênis, Ridoc, com D, ao invés de B, e Mike, com M, com M, que era Mike, mano. essa fita aí mesmo. Olha o que fez o clitor. A voz, ele fez. É? O Porta Boa é fenômeno, mano, esse cara é bizarro. Ele só faz live, na Cate Soul, moro em Lisboa, moro em Berlim e tal, e ele descobriu o negócio da flauta, porque eu fiz um artista dele no The Edge, acompanhei ele, e ele ia ficar até três a pé em São Paulo. E aí, durante o sábado, eu conversei com ele e tal, falei, cara, eu também produzo e tal, mas você vai fazer alguma coisa na segunda, na terça? Ele falou, eu gosto de museu. Aí ele veio na Pinacoteca, na terça, porque na segunda, você não vem, ela não abre. A gente foi almoçar, e eu falei, mano, eu vou para a Europa esse ano, foi aquele ano realmente de transição. Eu vou para lá, vou para a Lituânia. Ele falou, cara, você vai para Berlim? Eu falei, eu vou, você pode ficar na minha casa. E ele foi muito legal comigo, cara, ele me recebeu na casa dele e ele fez um negócio que pouca gente faz. A gente chegar lá na tarde de um artista desse, pra fazer música com ele, né? Cara, ele não falou de música comigo nenhum dia da semana, assim, nenhum. E no último dia, ele pôs um disco de vinil dele que ele lançou e que tinha flauta. Eu falei, ah, eu toco esse instrumento. E não tocava há muitos anos. Cadê? E aí, foi que ele me convidou para gravar com ele. E foi um turnipoint na minha carreira, assim. Foi ele, foi fundamental porque eu também fosse conhecido por conta da flauta, e as nossas parcerias, essas coisas tão, tão legais também, né? Então, mas só para não perder o gancho, o Zopelar, a gente é um artista que, mano, admiro demais, ele é de Minas Gerais, e foi apresentado para ele, para o Zopelar, pelo Davis, e depois disso, a gente foi morar junto, cara, a gente foi trilha junto para propaganda, tal, e depois a gente foi morar junto e a gente criou um projeto que era o Gatoramo, né? Que era só um live, mesmo, eu sequenciava a Drum Machine e ele criava as melodias, as linhas de baixo, tal, e depois disso, a gente também participou junto com o Teto Preto, né? Então, um artista que eu trabalhei muito também, tenho muito carinho por ele, assim, e para mim é um fenômeno, assim, a gente brincar, criar um povo, assim, tinha até um desenho, a gente fez um meme que era, usou parar com oito braços, assim, porque eu acabava deve ter caso na mesma teta, tal. Puta artista, mano, puta artista. Mais uma faixa aqui, que isso, meu, não para aqui, dá para fazer Batendo Prato até terça-feira que vem, uau. Mano, então, essa música eu fiz com a LK, é uma música muito antiga minha que, eu toco há muitos anos e depois de muitos anos a Joyce Muniz, é um selo que se chama Black Diamonds, resolveu que eu lançar essa música e eu tive o privilégio de poder, sabe quando você dá uma clunada na própria música? Daí eu consegui melhorar a música e ficou muito boa. Então, são meus últimos lançamentos. Esse para LK, tem remix da Joyce. Você é louco. DJ Padley. Só ajudando o DJ. Muito bom. Essa música vocal já entrava nesse compasso aí. e a Joyce Muniz falou assim, não, adianta você ir para frente porque eu tipo, não vai ir trocar a voz agora. A ideia adiantou. A LK cantar pra caramba, tive a oportunidade de gravá-la duas vezes, tal, essa música mais rolou mesmo. E demorou muito. Eu to com essa música uns 5 anos, mais ou menos. caramba. E a voz lançou. Eu tenho muito essa coisa de tocar no meu live a música por muito tempo. Sim, sim. E depois eu comecei a não se interessar pela música que eu estou tocando e a música foi lançada. E aí eu coloquei uma sequência de três músicas para que as pessoas vencerem os meus últimos lançamentos. Então, tem a... A gente está falando aqui de você ter tocado em todos os lugares e tudo mais. Isso é uma benção. É o resultado do seu trabalho. Daqui a pouco eu vou perguntar. Aliás, vou fazer essa pergunta agora. Onde você não tocou ainda e onde você gostaria de tocar? E também tem um lance interessante. Você falou o lance de agência. Vai pra cá ou vai pra lá. Mas é interessante ver a conexão que há do maior evento que a gente tem hoje aqui no Brasil. Pelo menos eu acho que é o maior evento que é o Só Traque Boa. Que a gente sabe que tem uma linhagem de dance music underground pop, vamos dizer assim. Se dá pra falar assim. Porque não é o comercial. Mas tem também Laércio no line-up. Não só Laércio. É uma misturada bacana. Uma misturada bem bacana. Você consegue ser o Laércio normal no evento como Só Traque Boa? Ou você tem aquela nuance? Então, eu acho muito legal você perguntar isso porque quando eu saí do The Edge isso é uma coisa que é pública assim, não tem problema nenhum. Eu saí porque existia um problema, uma tensão entre o movimento off-club e o movimento club. Então, a questão com várias questões todas legítimas, né? Mas eu era uma pessoa que tocava em todos os ambientes. Eu era residente da Campos Lopes, da Mamba, tocava no ADD e era residente do The Edge com três projetos. Com o La Costa, com o Gatoral e com o Alicil. E esse momento foi muito chato porque é muita opinião pessoal que envolve muita gente e tal e que não é uma discussão que a gente vai fazer agora mas eu me senti incomodado porque eu estava envolvido com todo mundo e não queria que ninguém brigasse. E aí acabei saindo da agência do The Edge nunca saí do clube porque eu continuo tocando lá. Tenho uma relação muito boa com todo mundo que está lá. Lembro de, assim, sabe? O João da Segurança, o Fabinho da Gerência e o Johnson da Iluminação, Ana Biazin, a Diana Sharif, todo mundo, o Renato Ratier, todo mundo tem uma relação que é profissional e que diz respeito à música. Então, fiquei muito chateado com todas essas brigas e falei para eles, olha, não posso estar aqui como artista da agência enquanto essas brigas acontecerem e acabei saindo. e fiquei três meses sem agência mesmo, fiquei trabalhando com a Farnin, que é uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito no meu Google durante três meses. E aí fui ouvir outras pessoas. Conversei com a, na época, com a agência que hoje é Allianz, que chamava 24 Bit, que era da Priscila e da Aninha e da Fernanda, e que agora também tem outros parceiros. Conversei com a Entourage, conversei com a Plus e com a Plus eu já tinha o projeto Lacosta lá. Então, fui com o Lacosta para lá. E aí o Arditi foi uma pessoa que me conheceu na época que eu passava só no VEAD. Quando o VEAD abria, antes de abrir eu estava lá passando som, testando meu som, nem tocava lá ainda. Ele já me via fazendo isso lá e me acompanhou. E quando eu fui conversar com ele, o Guiborato também foi, porque é uma pessoa que trabalha muito ao meu lado, na minha carreira. e eles foram propositivos, no sentido de realmente fazer isso que as pessoas questionam. Mas como é que o AERJ está tocando um trackboa e tal? E eles conseguiram fazer isso. Eu fui lá e toquei meu live. Mesmo live que eu fiz na Capilog, mesmo no sentido de abordagem, toquei um trackboa por três, quatro vezes. E o público que a gente às vezes está, não tem nada a ver com a gente. Mano, o público adora o que a gente faz. Sim, 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 sim. Não, a ideia não é nem falar... A ideia não é nem falar... Desculpa, só te guardar. A ideia não é nem falar dessa... Não, a gente está falando da sua importância que pra mim foi... Não tem tensão. É justamente isso. Não há tensão. E foi muito legal a experiência e eu não tive que mudar nada. Eu tive que tocar meu som mesmo, que é... E as pessoas adoraram. Tinha a pessoa com música do Vintage curtindo a flauta. O Vintage uma vez foi em uma festa que a gente tocou em Minas. Eles tinham o cedo na festa pra me ver tocar, sabe? É uma coisa que foi muito legal. E eles não ficaram só nisso, né? Então, se você for pensar que a Entourage também aproveitou... Aproveitou no sentido não de aproveitamento, tá? Mas de usar de toda essa tecnologia que ela tinha de ter um artista underground que nem eu e ter as conexões pra trazer um time warp. Qual artista da Entourage poderia tocar na time warp que não fosse lá antes? Então, dentro do casting da Entourage. Então, isso foi muito visionário, me ajudou demais. Sim. Não mudar de agência me ajudou. Mas esse período que eu passei quando eu fui pra Entourage me ajudou demais. Tive algumas contestações, óbvio, né? As pessoas... Ah, o cara vai mudar o sol. Ah, tem nada a ver. Só que, mano, nada como o trabalho, como a relação boa que eu tive com eles e como todo o trabalho tem sido bem feito com eles. Vai mostrar que demorou, sei lá, seis meses a um ano pra que a gente tivesse um circuito pra que eu tocasse toda semana e tal, porque os contatos que eles tinham eram outros. Mas a gente tem um circuito muito bacana, assim. Eu tocava todo fim de semana, tá? Até a pandemia. Eu tocava todo fim de semana. E a Entourage é uma coisa muito profissional. Não havia problema nenhum. e eles respeitaram demais as minhas características, né? Então, eu sou diferente, né? Em relação ao que acontece às vezes nos eventos mais stream, né? Então, a coisa de escolhas, de rider, de ter que ir alguém junto ou não. Então, eles respeitaram tudo isso. E até hoje, pra você ter uma ideia, nem contrato tem assinado, assim. Porque não preciso ter. Com a conta, nunca teve contrato assinado. Com o Guiborato, não teve contrato assinado. Com a Entourage, não tenho. É claro que pode ser que eles vejam esse vídeo e falam assim, mano, tem que assinar o contrato. Mas não precisa, porque são coisas que realmente é uma troca profissional muito grande. Então, tem profissionais muito bons. A Sarah, que trabalhou comigo um tempão como Booker. O Ron Rodrigues, que é DJ também. O Bulga, que é outro doador da Entourage. O Moita também, que é sócio. E tantas pessoas estão lá. O Marcão. E vou esquecer de outros nomes aqui, mas desculpa que eu esqueci. Mas é um trabalho muito legal, cara. Parabéns. Eu tenho uma experiência muito boa. Muito legal mesmo. Parabéns para eles, porque, mano, sério, eles trabalham com arte. Eu, como artista, tenho um projeto, você acabou de colocar um pouco da música do álbum. Eles me ajudaram demais no lançamento disso. Me cederam designer, me cederam câmera. O Brudu e o Fernando que me ajudaram demais no evento em si, na divulgação. O que eu queria, só complementando, eu fico extremamente feliz por existir essa mistura e exatamente também mostrar outras opções para a galera que entrou na música eletrônica por uma via mais fácil, né? Eu acho que isso fica legal. Isso é muito legal. Cara, os caras metem 30 mil pessoas num estádio. Porra, pelo menos. É muito legal isso. É muito legal. E assim, é uma agência que trabalha também com a verdade. Eu toquei duas vezes no Rock in Rio seguidas. Sim, sim, sim. É muito bom trabalho. É claro que tem que ter troca nisso, né? E está dando certo. Esse clipe que você está mostrando é dirigido pelo Diego Martins. Tá lento. E é encenado pelo... Atuado pelo Jesus Ita Barbosa, que é um artista famoso da Globo e tal. E assim, é uma pessoa super acessível e que cedeu o trabalho dela assim de maneira grandiosa. Tanto o Diego quanto o Tony e a equipe toda que está por trás disso. Que legal. E foi... E é o meu último lançamento. É o meu último lançamento pelo Doc. Foi lançado em... Dia 8 de outubro. Perdão, 18 de setembro. 18 de setembro. Dia 19 eu fiz o evento. É. E aí nesse EP, além do clipe, né? Da música 1, Algo 1, tem o Algo 2, que é para a Blanca. A gente lançou juntos. A Blanca é uma artista que eu admiro demais. Eu já fiz um remix para ela e é uma amiga. E graças a ela eu tomo uma marula quando eu vou tocar. Ela... eu era muito bobinha assim para algumas coisas. Eu ia tocar em todos os lugares, já tocando já bastante. E chegava lá tinha um combo de... normalmente de vodka e de energético. Eu tomava aqui. Tinha suco, sei lá, tomava. E um dia eu cheguei numa festa e vi a marula que eu adoro a marula. Num balde assim. Que negócio tem a marula aqui? Você fala, é a marula. Quem que é? É da Blanca. E a Blanca estava tomando a marula nesse dia. Eu falei, tem a marula. Eu falei, você pode pedir, sabia? Eu não sabia que eu podia pedir no Raider. Olha só. Olha aí o que acontece com a ingenuidade do cara. E aí, peço a marula hoje. Olha, vamos descobrir o Raider aqui do Laércio já. Olha só. Vamos lá. Mais uma faixa. Essa aqui que você fez com ela? Pode lá, vamos deixar a Blanca para aparecer a Blanca. E aí, a Blanca, essa mulher manda demais. Você é louco. É gigante. E que luz, hein? E que luz. Fiz batendo o prato com ela aqui. Pelo amor de Deus. Graças a Blanca e ao Binary, o René e a Camila, que eu adoro esses dois também, eu fui tocar na China no passado. Eles me indicaram para tocar lá também e tal. Olha que da hora. E são pessoas que eu gosto demais. E a Blanca eu conheci no Bergman. Porra. coisa do Bergman aí. Ela comentando sobre o teçudo em português e eu ouvi, falei, mano, não é isso que você está falando. E aí, ela, oi, você está na hora. Que da hora. Que da hora. Amigões, assim. É esse projeto algo. Esse projeto algo, ele diz respeito a um live novo meu com sala 28, audiovisual. Ele já está online. As pessoas podem comprar para assistir. Tem um live médio que está nos chatigando. Está na link do meu bill. Na link da Bill, é. Link da Bill do Laércio. Vai lá curtir para você se ligar em algo dois. Olha o que mandaram aqui. O Laércio não bebe cerveja. Eu lembro disso quando ele veio a Santos. Está vendo? Olha aí. Raider, agora é só marula, amigão. Se prepara aí. Eu estou meio bêbado até, rapaz. Eu tomei vodka aqui agora. Vodka? Agora que eu vi, já estou quase três horas. É. Mas vamos. Está quase aqui. Se eu não me engano, faltam duas faixas que você trouxe. Eu falei que ia tocar todas, amigão. É, na real é o seguinte. Na real, assim, eu só queria falar rapidamente, assim, de que nesse projeto, nesse processo todo, eu participei de outros projetos, né? Que eu valorizo demais. O Gaturamo, como eu já falei com o Sofé lá. Sim. A gente foi dentro do Leste, a gente fez o primeiro boiler room junto com o Metanol. A gente fez junto com a Monique Dardene lá no School Factory e o Caturamo. E era um live de improvisação total, assim. Eu sequenciava quatro a cinco drum machines ao mesmo tempo. Era uma 707, uma 727, uma Jomox, semibase, e uma NFB. E tinha mais alguma coisa. Uma Aira. Mano, era muita coisa. Os operários eram um monte de coisa. Tinha um projeto chamado La Costa com o Daniel Costa. A gente lançou pela... pela Cocada Records da Get Physical, a música Plano, a nossa autora do Dead Records. E tínhamos um live também, todos os lives. E eu tive o privilégio de participar do Teto Preto, assim. Então, uma banda que eu admiro demais, que é com a Laura, com o Bica. Hoje tem o Martinelli, já teve o Salve de Queiroz, e o Zotelar, e o Luíco. E o Teto Preto é um fenômeno, na minha opinião, de música letrana que faz no Brasil. E eu tive o privilégio de participar e participar do primeiro disco também, que foi gravado no Red Bull Academy, no Red Bull Station, perdão. E, meu, é mais mostrar, assim, que eu não posso esquecer das pessoas, sabe? Às vezes, quando você for para o verdade, era justamente essa, de tentar, tipo, falar de todo mundo que me ajudou, assim, porque eu acho que todo mundo que tem uma carreira, assim, a gente fala muitas vezes do que a pessoa fez, mas ela só fez por causa de outras pessoas, mano. e, assim, sério, quando eu falo do Johnson, se não fosse o Johnson, me abria a porta do The Edge para eu passar meu som lá, o som que eu tiro de sub, eu não tiraria hoje. Se não fosse o Eba, ter o contato com o meu amigo lá, tipo, hoje eu não faria música com o Eba. São tantas conexões, assim, que as pessoas fazem que às vezes as pessoas não falam disso e eu tenho sido muito direto nisso em falar das pessoas. Eu fiz um evento agora em que todas as pessoas que participaram do lançamento foram citadas ou apareceram porque, sabe quando você lança uma música e o cara que fez a mix ou o cara que fez a massa não aparece? Sabe? Ou é uma coisa absurda, assim, porque sem isso não aconteceria. E essas conexões, para mim, eu nem lembro, exatamente quando, por exemplo, eu te conheci. Mas eu lembro o primeiro dia que eu fui aí e, tipo, mano, me senti muito bem, com muita vontade, sabe? Então, assim, são situações que, são conexões que eu já estou fazendo esse programa, não só por conta da música que eu fiz, mas por conta do dia que eu te conheci. Então, as pessoas às vezes ignoram esses contatos e quando eu estou falando aqui do Teto, dos Opelar ou do, sei lá, não falei do Massumi que é um celista maravilhoso, um violocelista maravilhoso que toca comigo, do Vita, que toca trombone, e tantas pessoas que poderiam aparecer aqui na minha fala e que fazem parte da minha carreira. Então, o mérito não existe, né? Existe colaboração, existe companhia, existe, tipo, ajuda, né? Existe um monte de tipo de coisa que a gente pode falar, mas que sempre depende do outro, assim. Perfeito. Então, nada do que eu fiz foi eu que fiz. Fui eu, mas alguém estava participando disso, entendeu? Então, o meu nome como artista, o Chico Buarque, sei lá, e eu acho que as pessoas, às vezes, sei lá, tipo, é um programa de quase três horas aqui com você, falando da minha carreira, mas eu acho que o tempo todo eu tentei, sabe, resgatar as pessoas que estavam ao meu lado nesse momento, assim, então, essas são coisas que, aí já é o La Costa com o Daniel Costa. Que também, quando vocês foram, quando vocês fizeram um live act lá na BAM, que a gente ficou babando lá. Puta, foi isso? Foi isso, mano. Foi esse dia. Foi esse dia. Vocês fizeram um live act lá. Nossa, babamos assim, que caramba. Foi isso. Tem essas músicas. Foi muito legal, mano. Foi muito legal. E não tinha as músicas. Foi foda. Então, só três músicas. O La Costa, acho que lançou, não, perdão, o La Costa lançou quatro músicas só e a gente tinha um live de duas horas. Foi foda. Muita coisa que tem gravada, tipo, não existe como música. Foi muito legal, mas valeu, 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 Aliás, essa não é a primeira vez que essa música toca aqui no programa, tá? Não é. Sério? Sério, sério, sério. Mas, cara, eu sou péssimo. Eu acho muito bom que eu seja péssimo de algumas coisas que acontecem aqui no programa, porque é uma tensão ficar olhando aqui. Isso aqui é pior que live, velho, tem que ficar olhando todas, porra, quer dizer, é live, né? É muito difícil. Então, é muito difícil. E aí, tem que olhar aqui, pai, às vezes dá aquela ramelada, mas, já tocou, já tocou essa música, já trouxeram aqui, já, por influência de pessoas, mesmo, que, 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 já tocou. O reconhecimento é isso. Agora, o que que você, você já viajou, você já foi em outros cantos, a sua mãe, Mas, onde você chegou com a música, que você nem sonhava em chegar? O que que aconteceu? Tocar numa festa, ir para um outro continente, ter parcerias, o que? Não. parece brincadeira, falar assim, parece meio raso, mas, tipo, eu não trabalho, não. É o que? Eu cheguei na que eu vi, eu não trabalho. Ah, você se diventa. Quer dizer, é, assim, é claro que, eu estudei ludicidade, sabe, não só a pessoa que está falando isso de uma maneira, tipo, rasa, assim, sabe, eu fui estudar o que que é, uma vida lúdica, né, ela é séria, ela tem regras, ela tem tempo e espaço definido, né, ela tem um monte de, de coisas que são, são importantes aí, para ser divertido e ser lúdico, né, mas, o que eu alcancei foi justamente uma liberdade que, eu nunca imaginei, eu fui professor universitário, com mestrado, sabe, professor que foi citado em referência de concurso público, que é uma coisa legal, mas eu trabalhei com 40 horas numa faculdade, eu tinha 600 a 800 alunos por semestre, né, então, assim, pô, é um puta trabalho isso, entendeu, e é desumano, no sentido que um professor, ele poderia ser muito mais artista, poderia ser um intelectual, uma pessoa que poderia compartilhar mais, e tudo que eu busquei, como professor, ou na capoeira, ou na horta, seja lá o que for, foi uma liberdade, uma coisa de não ser pesado, sabe, sabe, quando você vai trabalhar, todo mundo tem isso, cara, eu já fui trabalhador, por causa de nada, e tipo, de ponto com o dedão, com o digital, sabe, de passar por isso, então, assim, por mais que você gosta daquilo, tem alguma coisa que te obriga, e aí, tem algum dia que você não quer, e você tem que ir, e música, dificilmente eu senti isso, assim, então, foi a coisa que eu mais, mas eu cansei, de ter que fazer algo, e mesmo tendo que fazer, mas você faz aí, tipo, sabe, quando você vira, três dias, eu já tive essa experiência, assim, eu não fui um artista, não fui, na época, que eu estava passado, porque no futuro, ninguém sabe como vai ser, ou sério, porque eu estava com a minha companheira, ali, aqui em casa, não sei, porque eu peguei uma calça, tinha um esquerdo no meu bolso, mas eu peguei esse esquerdo, e disse assim, mano, esse esquerdo é da época que eu tocava, cara, puta merda, ai, 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 pode querer, eu cheguei, tipo, sabe, ter que virar de uma cidade para outra, virar, pegar uma estrada, sei lá, tipo, cara, e nunca isso foi um negócio que, assim, tipo, é obrigado, eu não era obrigado a fazer isso, entendeu, porque o povo podia simplesmente cancelar, então, é, é, uma liberdade que, que pouca gente tem, é uma pena que as pessoas tenham isso, na minha opinião, eu trabalhei com educação de crianças, de educação infantil, até ensino, é fundamental, segundo, segundo ciclo, e, e eu sinto que, poucas crianças, e poucos adolescentes, jovens e adultos, são estimulados a serem, livres, né, de expressar, né, e é um privilégio, tipo, trabalhar com, com esse tipo de expressão artística, sabe, que ele é, ele é super subversivo, no sentido do formato, mas eu não tenho carteira assinada, é claro que eu tenho nota, ou tem uma burocracia do estado, mas eu sou um autônomo artista, assim, uma coisa muito privilegiada, é uma coisa que, pô, é surreal viver isso, e conseguir fazer isso na pandemia, tá sendo desafiadora, assim, não tá sendo legal, não tá sendo bom, mas é a prova de que, pô, continuo sendo subversivo, entendeu, porque eu continuo, apesar de toda a situação política, econômica, que a gente vive hoje no Brasil, e social, crítica, né, eu sou uma pessoa privilegiada, e ainda assim, vivem de música, eu tenho amigos meus, e amigas minhas, e amigas meus, que, são pessoas que são super talentosas, por passando um perrengue desgraçado, sim, né, por conta da situação que a gente vive hoje no, 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 por conta mundial mesmo, né, o que a gente vive, né, mas, mas, eu acho que, o que eu alcancei com essa coisa, tipo, não, de realmente, que a gente vive no trabalho, assim, é muito, é muito legal, assim, você já teve, é trabalhoso, lógico, é responsável, nunca perdi uma gig, nunca perdi voo, o único voo que eu perdi na vida, foi por conta do Cultive, que eu tava virado há três dias, tocando mesmo, Time Warp, After Time Warp, e perdi o voo, e mesmo assim, consegui recuperar, e não perder a gig, assim, é uma pessoa super responsável, mas que, sério, é muito divertido, é muito legal, você já pegou alunos seu, ex-alunos, na sua pista? Oh, você foi meu professor! Cara, já, já, e até hoje, tem pessoas que estudaram comigo, ou, é, pessoas que foram meus alunos, que falaram, caralho, meu professor, Deus, e teve uma época que eu mostrava meus alunos, com os alunos, assim, e, é, é, empolgadão, assim, na música, e no final de aula, dava um CD para os alunos, que eu achava mais moderno, assim, tá vendo? De certa forma, você, você os iniciou na arte, muito bem, parabéns. Fazer a última pergunta aqui, ó, o Felipe Plantano, pergunta aí para o Laércio, a diferença que ele mais sente tocando em um clube para uma pista grande, igual a de um festival, além do número de pessoas, e qual foi o estado que ele mais, que mais o surpreendeu na pista? Puta vida, cara, assim, eu, eu tenho um hábito, porque, tipo, de chegar, antes da festa começar, independente da festival, festa, eu passo o som, conheço o técnico do som, tá, o pessoal da luz, tal, e, cara, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa, para você ter uma ideia boa, está suando aqui, antes de começar, eu estou com um ventilador aqui, comprovado, sério, sério, ventilador, mano, não sei se vai mostrar aí, você, olha, está aí, estou vendo, estou vendo, eu estou muito ansioso, então, para mim, qualquer festa, cara, qualquer festa, eu passo o mesmo nervoso, é claro que, por ter situações que, é uma responsa, né, que não é o nervoso de tomar, mas é a responsa, então, tipo, Tomorrowland, Rock in Rio, Time Warp, Takemah, são coisas grandes, mas, teve festas pequenas, que são festas que eu toquei, que, tipo, passei o mesmo nervoso e tudo mais, então, acho que a sensação, para mim, é sempre a mesma, assim, é sempre um desafio, eu monto minhas coisas, eu garanto tudo, então, tipo, é uma coisa que, eu passo muito nervoso, ansioso, assim, e a coisa que mais me surpreendeu, cara, teve várias, assim, teve vários, vários tipos de situação, assim, então, vai ser até injusto falar de algumas, mas, é, cara, tocar em Manaus, no Flutuante, no Rio Negro, é bizarro, mano, então, isso foi, e a primeira vez que eu toquei no Abaré, é do pessoal do Abaré, que é, tem um carinho tremendo por eles, e o do Diogo, e das companheiras dele, também, de todo mundo que trabalha lá, assim, eu fico muito feliz de tocar lá, algumas vezes, e a primeira vez que eu toquei lá, mano, eles têm um, tinham, não é mais assim, mas é um flutuante, e o DJ ficava desse lado, assim, e eu percebi que todo mundo foi de chinelo, e descalço, assim, eu falei, por que que todo mundo tá descalço de chinelo, nessa festa, e descer uma trilha pra pegar, primeiro que você desce uma trilha, pega um barquinho, todo mundo vai de 30 em 30, de 20 em 20, no barquinho, até o flutuante, chega lá no flutuante pra tocar, e eu fico, mas que todo mundo tá sem meia, assim, de chinelo, e eu de botinho, os caras, não, é que o flutuante, a pista enche, e aí o flutuante faz assim, e aí entra água na pista, mano, cara, foi muito louco, e o DJ, ele fica do outro lado, e o DJ levanta, então, na parte do DJ, não ficava a água, então, foi um lugar mais, assim, tipo, assim, e a pista é muito foda, assim, a galera é muito legal, perdi minha bota lá, no dia seguinte, fui numa rave, de lancha, a gente achou a rave, no meio do mato, de lancha, pelo som, perdi meu chinelo na rave, e tinha que voltar pra São Paulo, nem chinelo, nem bota, aí voltei com o chinelinho do Mickey, três números a menos, você tá brincando, de uma moça, nossa senhora, e esse é um fato hilário, agora, você lembra de algum fato, algum fato de perrengue, que você tenha passado, porque as pessoas também, não tem ideia da logística, dos trampos, que são pra se chegar, e tudo mais, você lembra de algum perrengão aí, que você passou? É, eu acho que uma, eu acho que perrengue, assim, tipo, maior, assim, são normalmente atrasos de voo, que eu já cheguei a ficar, tipo, seis, sete horas no aeroporto, de atraso, pode querer, ou de estrada mesmo, que o meu maior medo é estrada, não é avião, cara, de avião, não, de avião, uma vez me estroca, quis descer do avião, descer do avião, estava em estroca, o Tessuto e eu, voltando de Brasília, para tocar em São Paulo, no evento da Claudia Sef, na música eletrônica, e o avião saiu, saiu desse lugar, e acho que foi em Brasília mesmo, na hora que foi descer em São Paulo, arremeteu, mas arremeteu, assim, pesado, assim, foi uma arremetida, assim, sabe, de todo mundo, assim, sério, e eu sou uma pessoa que, tipo, estava no mar, porque eu estava com muito sono, dos voos, tal, sei lá, o que, e eu dormia, qualquer voo, e o negócio tremou muito, assim, a mulher que estava ao meu lado, ela agarrou o cara do lado, e arranhou o cara inteiro, assim, nossa, ela gritaria de pena, e na hora que o voo conseguiu subir, o cara falou, ó pessoal, a gente vai ter que voltar para o Rio de Janeiro, e esperar um tempinho lá, para ir para São Paulo, na hora que o avião pousou no Rio, cara, metade do voo levantou, assim, ó, e desceu, nos troca aqui, mano, na fila, e onde você vai mesmo? Não vou ficar nesse voo, não vou, não vou de ônibus, o cara chegou, mas depois da gente, ele foi de busão mesmo, sério? Não posso falar? Foi? Ele não foi, pegou o busão, no Rio, voltou para São Paulo, e a gente, eu e oito, as outras ficamos lá, passamos um perrengue danado, porque depois, quando ele voltou, ele ainda tentou umas vezes, assim, foi muito chato, cara, foi muito chato essa parte, assim, mas assim, de novo, cara, para mim, isso ainda é perrengue, entendeu? eu acho que o maior perrengue é estrada, é estrada, o carro, o carro é um negócio que eu tenho medo, o carro eu tenho medo mesmo, e, mas acontece, assim, mas se for pensar, isso é um privilégio, mano, às vezes o cara fala assim, eu vejo o DJ falando assim, puta, então agora eu preciso de alguém para me acompanhar, porque eu tenho feito torneço, cala a boca, mano, tudo de boa, assim, mesmo, é um privilégio você poder ficar num aeroporto, mas atrasou cinco anos, dante-se, mano, fica na rodoviária, fica no metrô, entendeu? Eu já trabalhei na Zona Leste, pegava o metrô, nas seis da tarde, para ir para o Tatoapé, para o Carnau, e, cara, desculpa, mano, isso é um aeroporto de seis, isso é um terrenho, então assim, são perrengues assim, da vida, se elas foram de avião, de medo e tal, mas que, ainda assim, é muito, muito privilégio, passar por isso, já saiu, é aquele, é o terrenho chique. Já saiu muita música, desse intervalo, de esperar a voo e tal, e falar, então, peraí, deixa eu abrir o notebook, pá, não? Não, isso não, eu, 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 eu só produzo de, você também só produzo de dia, praticamente, assim, em casa, tal, não tenho esse costume de produzir em laptop, de fone, é, 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 é um outro, é, tem gente que é muito bom nisso, assim, mas eu não, eu fico ali, fico no Instagram, fico lá pirando na internet, não tem jeito. E esse aqui, pra gente finalizar, tocamos todas, hein? dá pra fechar, Todas, muito obrigado, cara. Não, eu falei do envolvimento com a Mamba, com a Laura, né, nessa banda, e já deu pra sentir a música do Itamar Assunção, que é uma, uma versão que a gente fez, que foi autorizada pela família, também, da mesma forma que foi com o Chico, toda a parte legal foi feita, tal, e foi uma interpretação muito foda da Laura, com uma, uma base que os operários já tinham de uma música dele, do live dele, e Gasolina, que é uma outra música desse disco, né, e já deu pra sentir, eu tive o privilégio de participar da produção, e da mixagem dessas músicas, tive um puta elogio do Dudo Marotti, que me ligou pra perguntar quem tinha mixado a música, tal, e eu tinha participado disso junto com a Laura, e essa música pra mim é a mais bonita do que o Itamar Assunção já fez, tem outras, obviamente, que são muito, muito foda, a última deles que é muito foda, que é em espanhol, ou em castelhano, e foi uma puta experiência de fazer parte de uma banda, assim, foi muito legal, pra mim e pra banda, e a minha saída foi ótima pra banda, e ótima pra mim também, porque eu era uma pessoa muito mais de querer fazer a session, de tocar ao vivo, e tal, e não querer ensaiar, e eles tinham o propósito de ser uma banda, muito foda, com o show montado, e tal, e foi o momento certo, assim, de eu também poder me destacar como artista individual, também, né, do Alicio, e tal, e o Tatu Preto, mano, eu fui tocar na turnê com eles, então, deu certo pra todo mundo, foi muito legal, quando a gente foi tocar no mesmo festival, juntos na França, e poder ver que todo mundo se deu bem, assim, de fazer parte do projeto, e sabe quando a pessoa sai do projeto, e vai dizer, ai, que horror, e não, foi só a atenção da saída, e hoje, tipo, todo mundo se deu bem por causa disso, assim, foi muito legal fazer parte de um projeto desse, assim, parabéns, instrumentistas, o Bica é um talento tremendo, tocou com o Ica, todas as percussões, toda a trombone, é tudo dele, assim, o cara é um fenômeno, fenômeno. há um desejo seu de um live dessa forma, de uma banda? Já, eu já fiz, né, já participei, já participou, você coordenando, fazer um lance seu, um novo projeto, alguma coisa? o que eu fiquei com vontade, agora, faz duas semanas, assim, é uma coisa que eu me negava, falei, não, nem quero fazer, falei, até com a Alina, nem, nunca quis fazer trilha para filme, essas coisas, tal, e eu acabei de fazer um trabalho para, é meio que um spoiler, assim, mas o Boma, que é uma festa muito nova, assim, mas muito boa, também já levou o Mark, eu ia tocar com o ArtBat, agora, na última edição, mas foi cancelada por causa da pandemia, e participei com esse, da edição de uns filmes, de uns vídeos que eles vão soltar, quem conhece o projeto vai adorar, e quem não conhece vai adorar também, e eu tive o que fazer as trilhas, assim, de tocar em cima de um filme mesmo, assim, e foi uma experiência muito rica, assim, então, eu acho que uma coisa que eu tenho, a orquestra não tem vontade, ou banda, essas coisas de produzir banda, mas de compor uma coisa, para uma coisa maior, assim, de compor a música disso, e ter a contribuição de artistas, que gravam instrumentos, tal, seria uma experiência muito rica para mim, assim, seria legal. Parabéns, parabéns. Mas, mano, falar três horas da minha carreira, já foi um sonho, já, valeu demais, mas eu falaria mais horas aqui, aliás, Bruno Martini, você entrou aí, não sei se foi sem querer, vou te pegar na curva, ainda, para falar aqui, esse moleque também é zica demais, esse moleque é muito zica, parabéns. Bruno Martini, ele entrou? Está aqui, está aqui esse filho da mãe, mas, ele é tão focado no trampo, que ele não responde nem as minhas mensagens, deixa ele, não pega nada, não pega nada, não pega nada, ele vai lá dar uma boa ainda, qualquer hora, não vai dar uma boa, esse é gigante também. Cara, parabéns aí, por todo o trabalho que você tem feito, Laércio, você é zica mesmo. Obrigado. Finalizando o programa aqui, com aquele palavrão, que não é palavrão, você é foda, para caralho, parabéns de verdade, que você continue arrasando. Aquela última pergunta básica, já que você tem grandes sucessos com caras brasileiros, há algum artista que você sonha em fazer o trampo? Pá. Sim, com o Encho Ares. É? Encho Ares, eu falo, todos os momentos eu falo, o meu sonho é trabalhar com esse cara, ou fazer um remix, ou fazer uma collab, ele é surreal para mim, é muito, muito foda. Esse programa realiza desejos, então fique esperto, amanhã, por volta de 5h30, 1h30, talvez, você já receba, de alguma outra coisa, mas o dele vai rolar logo mais. Cara, quero agradecer demais aqui, prazer mesmo, todas as redes. Me emocionei aqui, viu, me emocionei, não dá pra perceber muito aí, mas, tô muito feliz mesmo, e realizado de poder falar essas coisas, e poder ver que, de alguma forma, eu contribui de alguma forma com a cena, e, e vai ter registro disso também. Obrigado mesmo, muito emocionante mesmo, obrigado mesmo. E o seu legado vai ficar pra sempre, graças a Deus. Amigo, querido, não pare com isso, por favor, nós já ouvimos aqui, que foi da horta, foi do basquete, ali, no truque, aí foi, professor, foi isso, foi aquilo, tal, 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 que você seja bombeiro, mas não deixa de fazer música, que você seja o que você quiser, mas não deixa de trazer a sua música, a sua alegria pra gente, o seu encantamento, o seu talento, parabéns, continue, e sempre, 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 sem demagogia, portas da ban, sempre abertas pra você, fazer o que você quiser, o dia que você quiser. Grande beijo, fica com Deus, muito obrigado, queria que você deixasse aqui uma finaleira, pra galera que tá no Instagram ainda, no YouTube, no Facebook, finaliza aqui. Ah, só queria agradecer mesmo, tô até emocionado mesmo, por poder falar um pouquinho da minha história, assim, e ter o suporte da ban, que, como eu falei, é um exemplo de resistência na cena eletrônica, às vezes a gente fica muito naquilo que tá em voga, tal, e tem gente que tá há muito tempo, assim, então, muito respeito, e espero que as pessoas também consigam reconhecer tudo isso, todo esse valor que você tá fazendo, e, mano, tô emocionado, obrigado mesmo. Imagina, meu irmão, eu que agradeço, quero finalizar aqui, pra quem não tá ligado, o programa é 100% online, 100% social, opa, calma, dona Águida, que vamos finalizar com o vídeo da dona Águida, que ontem fez dois anos que nós começamos a abraçar a causa do abrigo Vira Lata Feliz, ela cuida sozinha, Laércio, de 200 cachorros, 200, e faz dois anos, fez dois anos ontem, que a gente tem conseguido arrecadar quase uma tonelada de ração por mês, nesse dia, que bonita, nesse dia, foi o dia que nós conseguimos construir um poço, para os animais, porque a conta de água tava vindo 900, mil reais, e ela não tem como bancar isso, a gente conseguiu fazer um poço lá, então, quem puder, quando puder, ajude as causas do doidão, a minha cachorra é adotada, e as pessoas fazem isso, se você puder assistir um pouquinho da dona Águida, beijo meu irmão, fica com Deus aí, vou assistir, vou assistir se puder, vou colaborar, tchau gente, valeu, mais uma vez, estamos aqui no Abrigo Vira Lata Feliz, hoje estou aqui com a Dani, com a Carol, que está gravando, com o Maurício, com o Mal, com o Snoop, com a dona Águida, com a dona... Silvia, com o Guilherme, da Quilograma, enfim, quero agradecer aí a vocês, que nos ajudaram, a ajudar aqui, nós conseguimos, na primeira fase, 600 quilos de ração, depois vieram mais 700, os cachorros estão se alimentando, Ana Águida? Muito, está tudo bem? Muito, graças ao pessoal que está ajudando, graças a vocês, porque há muito tempo, uns meses atrás, a coisa não estava assim, graças a vocês, tá, eles estão muito bem, Está dando certo. Está dando tudo certo. Vou olhar um negócio aqui, vamos ver se a senhora se identifica, está certo? Olha só, quando eu desisti de mim, fiquei naquele cantinho, e esperei a morte chegar, mas antes de desistir de mim, eu tentei, eu corri na tia do churrasquinho, eu pedi um pedacinho, eu tomei uma vassourada. Antes de desistir de mim, eu tentei deitar na entrada da farmácia, porque já havia andado muito no calor, e queria descansar. Antes de desistir de mim, eu vi uma moça igualzinha a minha ex-dona, e fiz festa para ela, levei um chute. Antes de desistir de mim, achei que tinha feito amigos humanos, mas eles me espancaram. Antes de desistir de mim, eu tentei pedir socorro na padaria, onde girava um lindo frango assado, e o meu estômago roncava, mas eu fui enxotado. Antes de desistir de mim, eu tentei parecer visível aos transeuntes, mas eles não me viram. Então, cansado, ferido, psicológico e fisicamente, com muita fome, eu desisti. Deitei aqui nesse cantinho, rosnei para alguns humanos, porque eu estou cansado de sentir dor. Eu tenho medo, eu quero partir logo. Mas aí, você chegou. Ignorou os meus rosnados, entendeu a minha dor, respeitou o meu espaço. Assim, assim, né? Não sabia para onde me levar, e nem com que dinheiro ia me ajudar. Mostrei os dentes, e você disse com voz de bebê, está tudo bem agora. Para mim, não. Eu cansei, eu não quero mais lutar. Mas você, você me deu banho, enfiou remédio igual abaixo, me deu injeção, e ficou acordado comigo. Você me alimentou na seringa, me beijou, e me fez pensar que, de repente, eu poderia mudar de ideia. Você chegou, e não partiu, me resgatou, e das ruas, e de mim, e me deu uma oportunidade, de ser feliz. Aliás, você lutou por mim, mais do que eu mesmo. O que você viu em mim? Que olhos são esses, que veem o que a humanidade ignora? Como agradecer? Só encontro uma opção, orar a Deus, para que você tenha saúde, e coragem, para proporcionar, a outros animais, aquilo que você me proporcionou. Vida, desejo que não se culpe, se não der tempo. Desejo que não se culpe, se fizer uma escolha errada. Sabemos que, até os seus erros, são tentativas de acertos. Seremos gratos a si mesmo. Você tem olhos de anjo. Obrigado por me enxergar. E aí, finaliza aqui, não compre, adote, não sei o que escreveu, mas parabéns. Dona Agra, com todos esses problemas da economia, a senhora achou que o posto custava quanto? Eu imaginei 4 mil. Imaginou 3, 4 mil. Aí veio o cara e falou 8, ou seja, outra complicação, então fica mais difícil para a gente conseguir o dinheiro, tá certo? Mas a gente veio aqui falar para a senhora hoje que a gente conseguiu os 8 mil reais e a gente já tem o posto. Obrigado a todo mundo que participou aí, obrigado Ableton Live, obrigado Neire V Instrumentos que cedeu as licenças, que foi fácil, a gente conseguiu. Então, pode juntar aqui galera, vamos juntar. Juntar aí galera. Isso foi mais fácil. Carol, você não está aparecendo aí, depois faz uma selfie aí. depois incluindo a videotação. Enganeta, mas fugiu. fugiu. Então a gente conseguiu, a gente conseguiu esse... Opa, também vem já, obrigado. Imagina. Então a gente conseguiu o dinheiro do poço, a partir de janeiro, ele já cai aqui para dentro para a gente fazer, mas a luta continua porque você está vendo imagens de tudo que tem que melhorar aqui e a gente vai seguir até a gente deixar isso aqui numa situação bacana. Obrigada, obrigada para todos vocês que ajudaram. Vamos adotar gente. Vocês são anjos também. Mas isso daí, sabe por quê gente? Porque no dia 4 de outubro, São Francisco de Assis quis fazer um presente. Dia 4 de outubro, São Francisco quis fazer um presente. Eu conheci. O que é dia 4 de outubro? É São Francisco. Dia dos animais. É o dia do protetor dos animais. Foi, 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 olha uma coisa. Foi um presente que eu ganhei. Foi, de 4 de outubro. O dia 4 de outubro é o padrinho desse. O padrinho desse é o padrinho. Aê, a gente vai fazer um presente que eu ganhei. A gente lembra também. Então parabéns, Dona Agra, a gente vai dar um gás agora para a gente conseguir mais. Mas, falta ração, falta casinha, falta estrutura, falta muro, falta material de produção, falta adotar um animal que está aqui. Você viu aí a qualidade dos animais e tudo mais. E a gente vai lutar agora para esse poço terminar e a gente seguir o resto. Valeu? Então continue ajudando aí. Muito obrigado, não dá para falar o nome de todos, mas valeu a cada centavo que entrou, o workshop que você participou, a festa que você foi, o convite que você comprou e tudo mais. Nome dos bichinhos do Pirata, feliz, sabe? Nome de todos, eles agradecem. Nome deles, que eles não podem falar. Doidense, hein? Doidense. Oi! Eu também te amo. Ele me ama. Eita louco, meu irmão. Eita louco, eu também te amo. Eita louco, eu também te amo. Eita louco, Eita louco,